O menino é doida, velho. Dá pra atravessar aquele giro, chat? Eu vou, hein? Vai! Vai! Vai, Alceu! A correnteza! Isso, garoto! Olhou não, olhou não. Não é onça-pintuda, não, Ana! Sou eu! É um bambizinho. É Alce, não é não? Ou é bambi? Acho que não. Meu Deus, roubaram a folga do Gerê. Ai, tadinho. O quê? O quê? O quê? Como assim roubaram tua folga? Como assim? Como assim? Por que você não falou que você ia ir? E quem tirou tua folga? Oi, oi, meu Deus do céu. Vou levar pra casa. Vou levar pra vocês aqui. Você vai levar pra casa? Você vai levar assim? Não, tô com medo de machucar o bichinho. Melhor pôr ela no chão. Oh, isso aqui na verdade é uma lhama. Uma alpaca. Oi, Gerê. Quem roubou sua folga? O quê? Pois eu vou ligar pra ele. Pera aí. Não, relaxou, relaxou. Pera aí, vou ligar pra ele. A lhama foi foda, viu? Não é lhama, né? Não é lhama, né? Não é lhama, não, né? Ô, vamos subir aqui pra cima pro mecânico ver nós. Ai, o bichinho. Ai, mano. Ah, não. Ah, não fui eu. Não fui eu, Ana. Não foi, não foi. Porque eu tava esperando o Gerê tirar folga. Ele falou que alguém tirou folga. Eu falei, vou ver quem é. Não. É porque eu engeri a folga de olho. Sim. E aí, ele falou que alguém pegou a folga dele. Eu disse, vou ver quem é. Se não foi o Gustavo, alguns dos meninos que eu conheço. Meu Deus, eu vou te bater. Então, ele falou que negaram pra ele. Ai, desgraça. Foi mal, foi mal. Não tu. Negaram a folga dele, pô. Ele tinha marcado já fazia tempo. Tá, vou falar pra ele então. Eu não sei. Ele pediu pra Estela. Relaxa, relaxa. Tá, vou falar. Vou falar pra ele. Beijo, Gustavo. Ô, peraí, né? Quer jogar uma capoeira? Vamos. Só vou ligar pro Gerê. Então, toma então. Ai, filha. Filha. Vai xingar? Vai xingar? Vai xingar a sogrinha? Vai xingar a sogrinha? Geraldo, ele disse pra tu ligar e pedir folga de novo. Pra tu pedir folga de novo. Não, pra quem estiver aí. Diz que tem bastante oficial pra você tirar folga. Tá bom. Beijão. Por que que você matou o bicho? Não matei. Não matei. Eu cheguei e ele já tava assim. Você vai mentir pra mim? Juro. Juro que não matei. Eu juro. Você vai mentir pra mim? Não. Não vou mentir. Papo reto aqui, ó. Olha nos meus olhos aqui, ó. Não matei. Tu chegou perto dele e ele ficou ruim. Eu sei. Mas isso aí não é culpa minha. Ai. Sério que você caiu dessa? Então vem, então. Ai. 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 Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Vai. Tu é ruim. Vai. Vai. Levanta então. Tu é ruim. Tu é ruim. Vai então. Vai. Eu vou morrer, pai. Sei que é ruim fazer essas coisas. De onde vem, Paraná? Ai. Eu vou colocar o óculos aqui. Tu não é o bonzão? Tu não é o bonzão? Tu não é o bonzão? Vai. Você não é a tal tal piroca de cristal? Vai. Ai. Acho que eu sou. Você não é a rola de adamantio? Vai. Vem cá então. Vai. Vai então. Não. Agachadinho na capoeira. Agachadinho. Agachadinho na capoeira. Então toma. Pera aí. Pera aí. A gente vai resolver isso. Então toma então. Então fica ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Ah. Então é assim. Então é assim. Não é assim. Fica ligeiro mano. Melhor do trem. Regra. 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 Agacha. Toca aqui. Vai. Tá bom. Não. Não vale. Não. Você tem que desejar. Ai. Eu vou cair lá embaixo. Desculpa. Calma aí. Vem mais por aqui. Aí não vai dar certo não. Ai meu Deus. Olha. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Meu Deus. Olha. É que eu tinha saído. Toma. Vai. Toma. Como é que você faz essa? Eu meio que dou uma estrela. Sabe? Não. Opa. Se não vai acontecer. Não. Não é isso não. Aqui ó. É o de cima desse. Deixa eu ver. Eu meio que dou um chute no ar. Sabe? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu testar né. É bom. Deixa eu testar. Sei lá. Assim. Só pra puro uma carne. se eu quiser um dia usar. Então vem. Então vem com o pai. De onde vem Paranaua? Paranauê. 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 Então pega o pai então. Pega. Já toma então. Ai. Como é que ele tá chegando? Não sei se chamou. Cê chamou? Cadê? Cê chamou? Ele falou que chegou. Ele falou. Tô aqui já. Aonde? Será que ele foi pra rua de cima? Não. Ele deve tá ali. Ele não tá aqui não. Ai. Mandou. Ai. Agora arregaçou. Agora arregaçou. Vai daqui pro hospital já. Bom que já volto a trabalhar tratando o seu. Ah. Entendi. Obrigada viu. Onde será que tá o mecânico? Ah. Ele ali ó. Ele ali. Ele ali. Ele ali. Adorei. Essa aqui eu vou usar sempre. Essa é boa. Essa aqui eu vou sempre usar. Muito boa. Ai. 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 Foi sem querer. Como é que eu saio do modo de combate? Tô muito sabe. Muito assim. Ah. Do mesmo jeito que você não trouxe eu saio. Ah. Tá. 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 Pronto. Ah. Eu acho que o GPS mandou o mecânico pra aquele lado ali de cima ó. Por conta que eu pedi o mecânico do lado de lá. Ué. Então. Cadê o carro? Tá aqui. Nossa. A menina é louca. Meu Deus. Meu Deus. Pode vir. Pode vir. Quer vir? Vem mais doutor. Pode vir. Mano. Como é que? Meu brother. Nem te conto o que rolou meu brother. Eu acho que eu não consigo entrar ali pra colocar o negócio. Ó. Me perdi na curva cuzão. Você nem tá ligado. Me perdi na curva. O carro veio rodopicando. Caiu aqui embaixo mano. Graças a Deus. Eu só tive ferimento grave. Graças a Deus. Só tive grave. Leve. Quer dizer. Leve. Quer comer a batata frita ou não? Não. Obrigado. Mas. Vou tentar entrar ali. Qualquer coisa. Não, 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 não. Faz o seguinte. Qualquer coisa. Se for bem rápido dá. Mas qualquer coisa deixa suas coisas comigo. Sem caô. Sem caô. Meu Deus. Socorro. Pode confiar. Calma. Caralho Ana. Ai o passarinho. Eu não tô bem. Eu não tô bem. Volta doutor. Eu perdi minhas coisas tudo quase. Ai Ana. Mas não pode molhar. Ana perdeu dinheiro. Eu molhei meu cigarro. Ai velho. Sorte que eu peguei 10 pra mim. No seu bolso. Agora você me dá 2 aí. Eu te dou 2 nada. O que é meu é seu. Me dá 2. Me dá 2. Depois eu como mais. 5. Valeu. É o seu? O que foi? Nada. Por que você falou seu nome? Ah, ele tá ali do outro lado. Uma cópia sua ali. Ah, ele conseguiu. Ai velho. Acabei de sair do cigarro. Agora vai ter que ir embora. Pode apagar. Pode apagar que o mecânico já... Aí que eu vou apagar aqui. Deu patrocinado. Deu certo aí não. Deu sim, deu sim. É só entrar no porta-malas. Alguém aí? Dá licença, dá licença. Não é bem aqui o porta-malas que tá mais longe daqui ó. E vem aqui ó. Tá trancado parece o veículo. Quer que eu vá de sua vez? Quer que eu vá de sua vez? Porta-malas? Não, Ana. Pode ir. Pode ir na frente. Vai, vai. Tenta agora. Ué, peraí. Aê, carai. Vambora. O nome dela é Ana Banana. Vai dizendo... Ué, é a Ana que era policial? É. É. Pintou o cabelo? Pinta aí. Gostou? Gostei, por favor. Ficou da hora, ficou da hora. É... Tu é... Desculpa, eu... Eu sou Dark, o mecânico. Ah, sim. O senhor consertou muitas vezes minha viatura, né? Vixe, não tenho nem de conta, viu? É, imagina. Ô gente, fica... Nossa, estourou os pneus, brelho. Nooo... Eu tô aqui, relaxa. Ah, graças a Deus. Pode dar uma vez. Amém. Olha a onça pintura! Olha a onça pintura ali. Cadê a onça pintura? Cadê a onça pintura? Olha ali a onça pintura ali, ó. Aonde, menina? Ué, aonde? Eu vou ali, aqui, ó. Ah, ali na direita ali, ó. Ai, matou a menina, é foda. Mota, não veste que eu não vou embora. Vai morder... Vai morder você, Ana! A onça pintura morde? É, ué, eu não tenho chance. É pintura. Nossa, não vai atacar o alce. Tipo assim, é uma pra soltar aquela bicha ali. Ana! Acho que... Cê vai tomar! Saca como é que é, né? Complicado. Calma, acho que eu não tô... Mona, você é louca. Pelo amor de Deus, Ana. Se ela morde, eu sei. O que que vai fazer? Ou se ela tem aí uma doença infecciosa? Mas e se ela matar o bichinho? Ah, é o ciclo da vida. Ah, daí é o ciclo da vida, é. Tô com o doutor nessa. Tem muito que fazer, Ana. Entendi. Ela tá com fome, ela precisa comer. Infelizmente o bichinho tá ali na hora errada. Mas eu acabei de tirar uma foto com o bichinho e ele vai morrer. Ai, triste pensar isso. Ó a outra aí, ó. Ó, opa. Ô, seu mecânico, como é que é seu nome? Eu sou o Dart. Ô, Dart, você não tem um anel de diamante pra vender não, né? Eu tenho. Você tem mesmo? Tô querendo pedir uma pessoa em namoro. Quanto é? Ué, diamante? É casamento, entendeu? Não, mas pode ser também. Não, não. Aqui é... O bagulho aqui é ligeiro. Pô, daquele jeito. Aqui é afobado. Aqui é afobado. Ah, tá querendo? Eu te vendo. Quantos contos? Não fala. É você, mano? Eu faço 12. Não. É um rolobão pra nós. Não, tá caro isso aí, viu? Comprei é menos, comprei é menos. Comprei é menos, tá caro. Pagou quanto, Ana? Pagou quanto? Não, não posso falar porque foi presinho, mas eu paguei menos. Foi tudo isso, não. Ah, beleza. 10, então. 7 conto, nós faz o Pix. Não, 8, 8. Vai, 7 é muito fofo pra mim. Tá bom. Então vamos de 8, né? Mas finge que essa conversa não aconteceu, tá? Porque é surpresa. Né? Ah, é surpresa. Entendi. Aí a pessoa que vai receber tá aqui no carro, tá ligando? Uhum. Não, beleza. É. Não, relaxa, pô. Mas eu vou lá na mecânica trombar o senhor, viu? Seu mecânica. É Dart, né? Sim, sim, Dart. Dart e Vader? Não, não. É mau. Pode crer. Ah, você é mau? Não, era Vader, mas... Vou ver com ele. Vou ver com ele. Ah, agora tem que ser mau. Seu mecânico, glória a Deus. Deus abençoe que tem uma mecânica aqui, né cachorro? É, são tipo... É que tem uma viagem. É, então. É, faltou do porta-móvel. Dá licença. Quer meter o penai doido e deixar a mecânica aqui, se foda? Tadinho. Vamos fugir pro além? Comprar as passagens pro... Pô, senhor, aí você entrou no negócio de como usar. Nossa, tu brincando. Desculpa, doutor. Fugir pra onde? Pra onde? Ah, não sei. Deu uma ideia louca em mim. Ô, Ana, eu vou ali no cantinho ali fazer um xixizinho atrás do mato, tá? Acho que eu também vou. Puta que pariu, tá apertado pra cacete. Doutor, faz um xixizinho ali, fica ruim? Também tu. Fica aqui no canto. Quanto é que vai dar, bucha aí? 1.350, tu. Puta que pariu. É, é complicado. Aí ó, apaguei já, apaguei já. Opa, valeu, valeu. É nóis, é nóis. Ainda não foi. Sumiu. Chate que era no banheiro. Mano, o cara não consegue mais derrubar o servidor, chat. Deu bron, velho. Não acredito. O cara não consegue mais derrubar o servidor. Mano, o cara já tá atacando o servidor 10 vezes e não consegue derrubar. Mano, a Ana sumiu. Vai até da árvore. Ai. Gente, já volto. Rapidão. Boa. Boa. Boa roca. Rain, ja, pra diga bride. Enbout, o chão, tá pra digaBMinnati. Engraie, T Hoifi, o Chão ol. Paruino e Emila. T Se onde? A Jacob da Esse Aho. Basta larger Aca préfíriosi. Amém. 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 Mano, não acredito que vocês estão brigando, chat. Eu não acredito que vocês estão brigando, Melio. Na moral. É... Cheguei! Então... Então assim... É... Só seguro. É. É mesmo, doutor? Deu PT absoluto, mo. Vou te devolver um pouquinho do dinheiro aqui. Tá bom. Vou cobrar alguém só. É, vou cobrar... Vai ficar... Calma aí. Doutor, mas devolveu... Quanto? 450 tudo. Aí eu levo vocês de volta já pro seguro. Ó, doutor, valeu mesmo. Não, deixa a gente na velha do norte que eu tenho um carro ali. Tem? Tem a minha baller ali. Tá bom. Coisa boa, então. Tá bom, Mike, então. E esse aqui não, né? É, acho que esse aqui não vai. Senhor, senhor. Eu acho que ele leva pro pátio. Ah, o senhor vai guinchar o carro? Ai! Ai! Levanta aí, levanta aí. Foi mal, foi mal. É... Você quer ajudar pra pagar o seguro do carro? É só... Eu vou deixar no pátio, sabe que vocês pegam no seguro, viu? Fechou. Você quer ajudar pra pagar o seguro do carro? Não, até parece, B.O. é meu. Tô com dinheiro aqui já. Não, sai do mesmo. Não, 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 não. Tô com dinheiro lá. Eu tô... Essa aí é a lição que eu tenho que levar pra vida pra ser um melhor... Não, o senhor vai querer o anel mesmo, né? Ô, doutor, não. Depois eu busco com você na mecânica. Né? Porque eu não tô com ele lá. Mas eu vou pegar e deixar no meu carro lá, guardar. Fechou, fechou. Mas... É, tem chance de eu esquecer. É. Mas eu vou... Eu vou precisar ir na mecânica lá depois. Aí eu troco ideia com você. Beleza, é isso. Vamo lá. Pode dar uma cortar mal aí. Oh, meu Deus. Um cachorrinho. Agradecer subchat. Obrigado por todos os subs. Meu Deus, velho. Zezão, historiador. Obrigado pelo Prime. Luiz Henrique. Obrigado pelos dois meses. João, MSZ. Obrigado pelo Prime. SXFN. Obrigado pelo 5. É bom, viu? Pra não perder os anel, usa o normalzinho no seu corpo. O Pedrinha Alice faz isso. Tem como colocar na loja de roupa? Não quer menos ajuda? Não, eu não. De verdade. Alavantares. Obrigado pelo Prime. Leopoldo. Mamavara. Obrigado pelo 5. Leno. Obrigado pelo Prime. Que que é? Você sabe que eu tô de boa. Tipo, por questão de gastos, né? Então... Aham. Não, então relaxa. Eu tô ligado que todo médico do hospital é rico. Eu não tô rico ainda. Cauê Dias. Obrigado pelos quatro. Mix, Brian. Obrigado pelos dois. Alan, Pego, Cam. Obrigado pelos dois. Tem alguma coisa marcada. Panda Careca. Obrigado pelos quatro. Tamo junto, gente. Sejam bem-vindos. Que? É aqui? Nossa, vai pra ir lá. É muito longe? Que coisa não é inteira pra você. É empaleta, é empaleta. É mais fácil voltar? É mais fácil pra cidade. Na real que é mais fácil voltar, hein, Ana. Tá, então. Pronto. Tá aí, ó. Marcado. Alguém explodiu. Leva nós lá no seguro mesmo, se der. Eu já pego o carro lá mesmo e... Não, acho que eu tenho que deixar primeiro no pátio, sabe? Pra poder pegar o seguro. Entendi. Eu tô com medo de eu pegar meu carro pra ela atunar e... Tá com problema da vista? E dar aquele BO de novo. Ô, Ana, sabe qual é o BO? Tem uma galera aí causando, tá ligado? Ah, pode crer, mano. Eu acho que o BO era por conta daquilo. Mas agora tá aparentemente... Você quer ir comigo atunar o carro? Claro que quero. Vambora. Mas eu vou ver se... Tipo assim... O que que eu não quero fazer com a Ana, né? Com 70 mil, você acha que eu turno tudo? Ana, eu não... Tipo assim, o carro mais caro que eu tunei foi esse aqui. Eu paguei 100 mil nele e gastei 25 pra tunar. Se for pela lógica, se gastou 200, você vai gastar 50. Tá. Tá. A gente vai então. Vai na onde? Eu tenho mais... Uma hora e pouco de folga. Tá bom. Mas já prepara o cu que vai gastar, viu? Nem me fale. E depende do quão customizável o carro é também. Espero que seja... Seja. De boa. Não acelera, Mike. Isso não nesse mecânico. Ixi, demora pra ficar até no 70 aqui. Olha, deixa eu te falar. Uma vez eu bati de guincho, uma vez eu capotei o guincho. Já capotou um guincho, Ana. Como que você conseguiu capotar um guincho? Eu já... Nossa! Eu já tive tanto acidente com guincho. Que braçona, hein, Ana? Meu amor de Deus. Entendeu a piada, não? Eu tô falando que eu faço muita academia. Você não acredita em mim? Não acredito. O que eu não acredito é bater o carro e dar PT nele duas vezes seguidas. É... Você tá com os braços fortes. Por que que os mecânico tão de rosa hoje? O que aconteceu hoje? O cara que jogou o carro na cachoeira. É porque as quartas usamos rosa, né? Meu Deus. Amei. É isso, é isso. Qual que é a piada? Meu Deus. Quarta usa rosa. Quarto? Quarta usa rosa. Entendi, não. Minas malvadas, né? Minas malvadas, né? Você nunca viu? Não. Não. Mas é... Amei. É, minas malvadas, né? Acho que é isso. Aham. Santero cor de rosa também usa rosa. Acho que ela é rosa. Não, porque nas quartas elas usavam rosa, entendeu? As branquelas? Não. As minas malvadas, se não me engano. A menina super poderosa, na real. A lindinha, a dorzinha e a florzinha. Se tu fosse definir, eu ia ser a lindinha, a docinha ou a... Ou a... Puta que pariu. A lindinha, a docinha e a florzinha, né? Exato. Qual que você acha que eu seria, o seu? Se você fosse uma das três, eu acho que seria um pouquinho das três. Gente, a gasolina vai acabar. Pode ser? Não, quer coisa? Vai na banguela. Solta o freio de banho e vai na banguela. Você tá fugindo muito. Você tá fugindo muito. Eu tenho um galão aqui de gasolina, o seu mecânico. Ah, você consegue colocar aí pra mim? Consigo, consigo, consigo. Aí é foda também. Vai pro norte sem gasolina, mecânico? Não, tem gasolina, mas é muito... Demorou muito, sabe, a viagem, né? Eu pensei que ia resolver lá no norte. Pô, eu acho que eu sei que tem que pôr. Coloca aí, ó. Eu não consigo colocar não, porque eu tô muito pesado. Putz. Daí. Mas tu não me entregou não. Tô pesado. Ah, não entreguei? Ô, Ana, eu acho que você seria... Ah, eu não sei. A braveza da docinho, a fofura da lindinha e a esperteza da florzinha. É? Não, você tá... Você tá... Ai, você tá querendo... Hum... Entendi. 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 Tudo bem. Tô querendo o quê? Nada, não. Tô querendo? Nada. Não tô querendo nada. Não, não. Nada. Nada, nada. São Paulo e Corinthians tá jogando. Isso que é foda, velho. Tu acha pra quem, Ana? Inter. Inter. Ai, velho, aí é foda. Eita. É foda, doutor. Ô, acho que já foi, hein, cachorro. Aí, daí. Pode entrar aí, já. Torcer pro Inter não precisava, hein, Ana. Ai, time é que nem cu, né, caderno de tocador. Ah, não, não. Essa é a opinião. É. É. Mas não rola mudar. Não. Rola. Nem, mas nem. Ah, mas rola. Não rola. Ah, o Inter jogou onde, velho. Mas é aquela coisa, a gente tem que estar nas boas e nas piores fases, né? Ah, é. Fazer o quê? Vem cada um. Aprender a viver com o defeito dos outros. Agora descobri um defeito, sei o que é foda, velho. Eu vou superar isso aí. Ah, é sério? E pra que você torce? Eu torço pro São Paulo, tricolor paulista. Puts. Puts. Por que putz? Não. Nada. Putz, tá de sacanagem comigo, né? Ah. Na moral, Ana. Que foi? Putz. Oi, mas que cara a gente é errada. Calma aí. Não é essa, não. Onde que eu tô? É essa. Pra quem, seu mecânico? Pra Atlético Uniense. Putz, tá mais fodido que nós. Tá mais fodido que nós. Tá, tá. Tamo bem. Tá bem? Deixou o quê aí dentro dele? Qual é o campeonato? Qual seria? Tô em oitavo século. Nice, cachorro. O nome dele é James. Ganhou a lavada, James. Sim, senhor. Nice, cachorro. Vambora. Tô no rádio, tô no rádio com os patrões. Perdei a lavagem. Mano, pior que eu. Tem eu e o JB no meio. É estouro, velho. Pra saber, velho. E quando tem o Alceu, então? Nossa senhora, Alceuzão como? 5-0? Já ganhou 5 aí, Alceu? Já nem lembro qual foi a última ação que eu perdi. Não perdi. Não perdi a lavagem. Então, mas você já ganhou 5, né? Não, não, não. Ganhei umas 3. Valeu. Valeu aí, viu? Foi mal. Valeu, gente. Não consegui consertar o carro. Não, imagina. Acontece. Tem problema não. Valeu, valeu. Tem problema não. Falou, você também. Também. Onde você vai, Ana? Ahn? Vou pegar meu carro. Daí a gente vai no seguro? Não. Tu quer pegar no... Ah, não. Depois eu pego, depois eu pego, depois eu pego. Vamos tonar o seu primeiro. Tá. Bota o sapato. Quanto chat está o jogo de São Paulo e Corinthians? Rúbo completo. Ai, Tia. Roubo completo 11 e 10. Que isso? Zero a zero? Caralho, Ana. Ai. Nada. Vai na moral, vai na moral. Olha aqui, ó. Porque se bater o carro na Bênis, pra ir na Bênis, você tem que chamar o mecânico pra arrumar o carro. Não dá pra tornar ele batido. Então vai bem na moral. Seu carro parece um avião, cara. É o carro do Batman. Quando eu entro no carro dos outros, eu sinto ele muito pequenininho. Ele corre bastante? Tipo, eu sinto os outros. Corre, mas eu tô com medo de correr. Fala com nós aí. Fala aí. Qual é o nome desse carro? É o Tyrant. Oi? É o Tyrant. Ah, tá. Valeu. Alô? Ô, Ana, você tá andando com o notebook no seu porta-luva, viu? Por que você tá andando? Ah, porque eu fui procurar um papel higiênico. O que aconteceu? Oi, Tris. Ah, não, não. Não é que tanto, Tris, eu não ativei. Skatezinho, obrigado pelo Prime. Zezão, obrigado pelo Prime. Um e-fem, ainda. É nóis. Não tô acreditando. Você tem que ir? Entendi. Então tá, Jerem. Hum. Não é. Bom banco. Ele vai tomar esse carro, né? Não é. Não é. Beijo. Não é. Acho que hoje o destino que... Não, meus queridos, bora fazer performance com o Paiana. Bora, 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 bora. Os vagos tentaram fazer graça contra nós. Não, peraí que eu não entendi. Eu tinha um médico gritando aqui. Fala de novo. Não, não. Tinha um cara de curuma branco me seguindo, tá ligado? Aí eu corri pro gueto, passo lá, fiquei safe, né? Peguei uma escorpa e fiquei safe. Aí eu falei, ah, mano, quer saber? Vem vocês quatro aí, bora caçar esse otário. Nem sei quem que era. Aí eu comecei a procurar o cara do curuma branco, pá, quando eu vejo quatro vagos atrás de mim, tá ligado? Atrás do nosso carro. Aí a gente colocou o colhete e a gente escorpa, tá ligado? Esperou. Ficou suave. Quando eu vejo, os caras começam a dar tiro de PT. Eu falei, ah, se fuderam. À toa, à toa. À toa, à toa, à toa. Os quatro, os quatro de PT coletados, tá ligado? Pegaram as PT deles? Não, 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 não. Não, não. Se liga, peraí, se liga. Falei, pedi pra pegar o carro aqui. 38 mil. Como é? Ali se apareceu aqui do nada. 38K Performance? Puta, que pariu. Não, não é desse aqui. A gente matou seis vagos. Esse aqui é só 28 mil. Nice, caralho. Meu Deus. Só nós quatro. Mano, nós vamos pegar o tratamento aqui, vamos ajudar ela. Lely cantou, hein, chat. Só passa, parana. Quanto deu a performance, Ana, total? 28. Puta, que pariu. É, 28. Caralho, o tamanho dessa roda, velho. Aro 21. Aro 20. Toca ideia com o James e o Américo? Não, velho. Eu tenho que esperar eles querem chamar eu pra trocar ideia. É eles que querem trocar ideia comigo. Não é eu. Tá fumando cigarro. Vai ficar bonito. Ô, Ana, se eu posso te dar uma dica, você quer deixar ele de cor inteiriça ou você quer deixar ele ainda com esses ar de preto, carbono, essas coisas, duas coisas? Não, eu quero deixar uma cor só. Tá. Que cor você quer deixar? Eu não sei. Não sei, tô pensando. O ar que branco é bonitaço, né? Mas suja muito. É, suja muito. Mas a roda eu deixaria preta, não branca. Independente da cor que você querer, eu deixaria a roda preta. Eu também. Ô, quanto de orçamento você tem pra gastar no carro? Vai ficar caro isso aí? Eu tenho... 70 mil. Ah, acho que dá. Não vai fazer falta pra você? Não. Tá mastigando chicles? Aquilo é de carne, né? Hum, hum, hum. Então toma. Não. Não. Que isso? Estrelinha aqui? Desculpa, desculpa, desculpa. Eu não queria a estrelinha. Não, do nada mete uma estrelinha cantando. É que eu tava treinando capoeira. Entendi, entendi. Olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer. Ó, ó. Tu sai de perto. Toma então, então toma, então toma. Ó, ó, segura, ó. Ó, dois, seis e... Ah, já vem em pé. Ai, 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 ai. Levanta, levanta, desculpa, desculpa, desculpa. Machucou, machucou, machucou. Não, não. Fica tranquila. Não, tô falando do que o senhor faz, foi tudo? Do que eu fiz, sim, aham. Do que eu posso fazer, sim. Tranquilo. Tem alguém que muda aí a aparência dele e coloca algumas coisinhas? Ele mexe na cor. E apaga incêndio. E segura na mangana. Ah, entendi. Deixa eu tirar a chave. Cara, não para quieto, né, chave? Você vai chutar meu carro aí em cima mesmo? Não, não, não. Aqui é carbono, aguenta o peso. Opa. Quer que eu desça? Eu vou descer. Tem alguém que mexe na estética dele? Deixa eu ver. Ah, velho. Meu Deus. Aí é foda, mano. Tropecei, velho. Essa porra de bagulho aqui enganchou meu pé aqui em cima, velho. Ô, rapaz, você me perdoa, rapaz. Aí, mancou, manquei, manquei nessa bocheira. Você tá bem? Não, como é que tô bem? Essa porra de carro que enroscou meu pé ali no negócio da porta? Ele ficou sentindo com você. Não, o cara é louco. Ô, obrigado, seu mecânico. Mecânico não. É bom verão. Primeiro de tudo já calma. Muttley, faça alguma coisa. Vou pegar o pombo, vou pegar o pombo. Pega o pombo, pega o pombo. Prenda, segura, agarra e capture. Pega o pombo agora. É, você vai mexer na parte de peças antes de fazer pintura? Sim. Ou só pintura? Em tudo. Doutor, pega leve com ela no preço, hein, cachorro. Não, vou deixar. Isso aí que eu descontoi o camarada. Nossa, já vou tomar um comprimento que você me deu aquela hora, ano, que daí doeu, viu? Toma, toma. Já vou tomar aqui a cetralina. Quanto que é a pintura? Vou dizer pra você em um minuto, só as nantes. Mas você diga. Ô, rapaz. É, quatro mil pintura. Puta que pariu, é foda, hein. Tá, dá primária e dá secundária? Dá oito? Isso, é cada um, ó. Vai, vai, sei mesmo. Então toma. Ah, capoeirista. Ó, aí com isso. Então toma. Dá oito, tá aí, ó. Tá bom, capoeirista. É, você dá alguma coisinha específica aqui? Como é que é? Então, eu quero dar uma olhada e ver como é que ele vai ficar, tipo, preto com a secundária vermelha. Tá. Ô, Fael, conseguiu salvar a Alice? Sim, sim, tá com mais. Beleza. Tá vermelho. Ah, louco! Deixa preto ou não? Não sei. Não sei. Eu não consigo fazer o que você deseja. Pode, 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 pode pegar o preto. Cheguei numa vasca e tem um doutor particular. Agora vamos ver o... Obrigada, vou... Sai do rádio rapidão. Eu perguntei o quê? Eu perguntei o quê? Eu perguntei o quê? Vai lá, vai lá. Isso, isso, você já pagou. Uhum. Tá. Tudo bom. Você falou dos vermelhos, né, isso? É, quero dar uma olhada. Tomar um cigarro que é só os seus caqueras. Eu vou passando, vou dizendo o nome que você acha que é interessante, você pede pra eu parar, ou então depois eu vou dizer o quê? Tá. Marcos, obrigado pelo seu Prime, Marcos. Esse aqui é o Red. Curtei o Primo aqui, olha só como eu deixei ele, está bom. Bravo, curtinho. Torino, Red. Ô, Paranabao. Fórmula, Red. Porra. Moscoe. Lava, Red, esse aqui. É, agora o Rafa chegou pra fazer o trampo. Blaze, Red, esse aqui. Fudeu. Fudeu. Fudeu o Rafa. Esse aqui agora é o Grace, Red. Ô, Rafa, pode, pode se esvraer aí. Esse aqui é o Garnet, Red. E ele com, deixa eu ver ele com o perolado azul. Não, não. Azul? Vai dar falta algum Red aí, dá falta de cinco. Não, é que se eu for escolher, eu já sei qual que eu quero. Eu quero aquele, aquele brilhôzão, sabe? Que é ele que você mostrou um dos últimos. Tem um vermelho que eu vou mostrar pra você aqui, ó. Candy Red, isso aqui. Isso aqui é meio rosa, né? Prendam, segura o RH e capture. Nossa senhora. Pega o pombo agora. Vamos ver. Ó, o Midnight Blue. Os Azul. Galaxy Blue, isso aqui. Dark Blue. É meu, pão. Ah, sim. Saco só Blue. Ai, 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 tadinho. Esse aqui é o Blue. Os caras tão contentes. Mariners Blue. Fez o uso da Cannabis Marita aí, né? Harbor Blue. Da mão de Blue. Da, da mão de Blue. Surfe Blue. Ele tá brincando com a minha cara. Não, tô, não, tô, não, tô, não. É que o senhor é bonitinho, desculpa. Acho que é isso. Só seus olhos, ó. Crazy Blue. Esse aqui. E agora? Se eu deixo ele vermelho, acho ele azul. Quais são as opções? Ultra Blue, isso aqui. Nossa, eu quero vermelho. Ó, entre vermelho e azul. Se pá que eu curti mais o azul. Combina com o seu cabelo. Pro azul ter morrado a maneira, viu? Tem? Acho que é isso aqui, ó. Bem da hora. Esse aqui é um dos... Ah, é bom, hein? Nunca andei andei nesse carro aí. É bom, é bom, é bom. É super, né? Aham. Então corre igual o Capito. Posso me mostrar de novo, se você quiser. Eu não sei. Agora eu tô muito indecisa. É muito azul. É, muito azul. Imagina se fosse as cor tudo. Ó, aquele Galaxy eu gostei, ô, ô, ô. Galaxy? Ana, dá uma olhada no Galaxy. Isso aqui é o Galaxy. Isso aqui é o Galaxy. É, mas é mais apagadinho. É... Talvez o Dark aqui, ó. Dark Blues aqui, ó. Mostra o vermelho de novo, só pra eu não... Vermelho? Só pra eu não... Não fazer errado. Algum vermelho específico ou vou passando todos de novo? O primeiro que você mostrou. Olha só como é que fica. Primeiro. Primeiro. Vermelhão, bonito. Tá, eu vou passando que aí você fala qual que é que eu não lembro não. Ó, esse aí é o Torino. Esse aqui que tá agora. Esse aqui é o Forma. Ó, esse aí. Olha isso. Esse é louco? Esse é louco? Acho que é esse, não. Ou o azul. Então, o último azul que o cara tinha colocado antes do Galaxy é muito da hora. E esse aqui também achei muito louco. Mas eu sei que manda. Não, eu... Eu iria de azul, né? Eu iria de azul porque combina com o seu cabelo. Ah, pega. Eu iria de azul também. É, então, vambora, né? Atacante. Deixa eu ver esse azul, aquele que... É, esse aí que você falou. O último azul que eu mostrei, sem ser o Galaxy. Acho que esse aqui é o Dark Blue. Se botar azul, mostrava a roda e dá. Ou Ultra Blue. Ou esse aqui, Ultra Blue. Ou esse aqui, Ultra Blue. Ou esse aqui, Ultra Blue. Ah, o outro. Ah, o Weds Spot. Tá cansado, mano? É, cansadão. É. Vai mostrar o Weds Spot, né? Vai crescer mesmo? É, padrãozinho, né? Pode aplicar, pode aplicar. Maravilha. Aquela roda com essa cor aí fica perfeito. Você se interessa em estrutura de roda ou você quer mexer primeiro na roda e depois a gente pinta? Eu acho que primeiro eu vou mexer na roda e depois eu pinta, porque senão eu não... Boa decisão, Ana. Uhum, uhum. É o melhor mesmo pra fazer. É... Neon Xenon, vocês se interessam, tem? Não, não, valeu. E... Acho que chamou muita atenção. Rap, mas você compra um carro desse tamanho e bota... É foda, Ana. Você compra... É foda. Você compra um carro desse tamanho e não quer ponche, não. Mano, eu acho muito bonito esse carro, velho. Só que eu acho que ele tá... Eu acho que eu preciso mexer nele pra ficar bonito bonito mesmo. Mas só vontade. Se você não quiser, tudo bem também. Posso fechar uma postura então por enquanto? Pode, pode. Eu vou olhar, eu vou olhar pra ir pintar e eu trago pra tudo daqui a dois minutinhos. Eu vou? Segura aí. É... O carro não tem a chave, né? Eu não posso levar lá atrás. É... Não tem, eu te entregar a chave. Ô, 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 ô. Caiu aqui. É... Epa, hein. Ele, Roderio e Fernando de Brito já virei com a coragem. Ele não era na mecânica? Era. Muito tempo atrás. Nossa, eu lembro dele. Ô, louco. Tio bombeiro. Nossa, eu machuquei aquela hora que... Caralho, tá bem aí, mano? Pega aqui. Pô, só fui... Não, não, não. Não adianta, Ana. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, ó. Não, não, não. É porque eu tô mancando, daí não tenho o que eu faço. Nossa, me deram um kit. Você me deu um kit, Bruno? Resolvido. Quem me deu um kit? A Ana? Sim. Ai, que belezinha aqui essa menina. Gente, vocês não tem um anel de diamante aí, não? Tô querendo pedir uma gata em namoro. Rapaz, eu até tenho. Só que eu tô guardando pra quando eu casar com a Rose. Eu também tô guardando, meu, pra se surgir alguém, né? Um dia aí, sei lá. Fala a Rose Polícia, a Rose Mary? Ela mesmo. Pode crer, cachorro, aí sim. Eu tô achando que ela tá grávida. Puta que pariu, mas se eu mesmo. É, porra. Ô, porra, claro. Se ela não aparece aí, não sei não, hein? Será que... Não sei como é que isso tá agrada de você, mano. Não sei como é que isso tá agrada de você, mano. Não sei como é que isso tá agrada de você, mano. Não sei como é que isso tá agrada de você, mano. Só trabalha e faz merda. Fazer o exame, hein, cachorro. Não, mas se você tá falando que é sua, quem sou eu tá... Crescendo a ganhada. É, Bruno. Você sai fora, maluco. Ô, por que vocês andam com morfina, gente? Rapaz, eu vou te falar um negócio. Eu fui guardar meu carro ali na garagem do vermelho. Tinha um sacolinho ali no chão, olhei e tinha essa porra aí, mano. Ah, já vou tacar morfina pra cabeça que eu tenho problema com esse negócio aqui que eu gosto. Eu vicino e me amortece o corpo. Eu fico na brisa, tá ligado? É, então. Que isso. Já vou tomar o bagulho se foda. Aí, ó. Ó como é que eu tô. Ô, cuzão. Vambora. Ana e Lua, não é isso? Ana Lua. Sim. Ana Lua. Ana, maravilha. É que eu pensei que podia ser, tipo, o nome só, entendeu? Eu lembro de ti quando você era mecânico ainda. Rapaz, eu acredito que não lembro da senhora. Desculpa aí. É porque a minha memória é um pouco limitada. Não, era da polícia. Como é que é o seu nome, seu mecânico? Rapaz, o pessoal me chama aí de Paim, entendeu? Inclusive, desculpa a roupa aí. É porque eu tava na festinha ali, aí falou assim... Ah, não. É isso mesmo. Eu tava indo trocar de roupa, eu... Não, vou passar a roupa lá. Ah, isso mesmo, trampo. Só é esse. Tamo junto. Tava desse jeito aqui, ó. O pão de bombeiro. Ô, tem água pra tomar aqui, não? Fica ruim. É. O pão de bombeiro. Tem, tem. Tem, tem. Vamos lá, vamos lá. Ui, deixa eu te dar atenção aqui. Ô, pai. Painho. Eu não lembro dele, chat. Eu já trambei ele no RP? Caralho. Cada um faz como pode, né? Se eu der escada, vou fazer um parcas. Vou fazer um parcas. É, crossfit ajuda, tá ligando? Opa. Men, dá licença pra chegar aí. Fica à vontade aí. Aonde que é? Aqui. Nossa, a rosquinha deles aqui deve ser aquele preço mais baratinho de todos, chat. Ainda vou comprar fácil que não vou. 39! Tem caixa eletrônico? Men, tá cara a rosquinha, hein, cuzão? Puta que pariu. Pariu. Essa inflação que tá tendo aí é foda, mano. Ó, tem um negocinho aqui pra tu, ó. Melhor que rosquinha. Falei, falei. Nice, caralho. Vambora. Rescheca a garganta, não? Seca um pouquinho. É bem salgadinho essa aí. Tô ligado. Ó, vou sacar a moeda aqui. O cara sumiu, velho. Vou sacar quentão pra eu ficar com 1.500 pra tirar o meu comet. Na real, acho que eu não sei se eu tiro o comet lá do seguro, chat. Acho que eu vou pegar minha bat. O Scott Prentino. A minha bat tá no gueto, na real. O que? O dos vagos? Não, não. Ele morava lá nos balas. Não sei se morava. Eu vou lá mudar de roupa já que eu volto aí, então. Então, ó. Ele não tava preso? Se chegar mais pintura, me avisa no rock. Ele é marrom bombom, assim, da minha cor, tá ligado? Tão falando de quem, molecada? Scott? Ele tem um dreadzinho branco. É parceiro meu, pô. Ah, então. Foi dele que eu comprei o Penumbra. Mas comprou o Penumbra, Bruno? Comprei, mano. Me arrependi de ter vendido o meu. Esse aqui? Esse. Pagou quantos mila? O escapamento. 460, meu. Nossa, pagou bem, hein. Tem o original. É, tipo, eu vendi o meu por 440, tá ligado? Tá bom. 20 milzinhos a mais. Não, pega nada. Tu que pega nada, pô. Mano, eu vendi meu Savesta por 40 contas. A gente pediu 200 nesse carro hoje. Ah, mas tu tá ligado que é na loucura, né? Não vale, não vale. Ninguém paga, eu acho. Não, nem fudendo. O carro é 20 mil de concessionária, pô. Eu acho que esse... Não, ele é 38 de concessionária. Não, 31. 38? Ah, um negócio assim, é 30 alguma coisa. Nada. Tchau. Quando eu comprei, eu comprei por 38, aí eu vendi por 40. Olha que cabaço. Aí, ó. Falou na desgraça, apareceu. Cor da fumaça. Mas o China também tem... Deixa... Que cor aqui também tem esse problema? Ah, eu vendi pra ela. É o meu, aquele ali. Caralho, não morre cedo. Ah... Só o preto. Preto... É, preto é mais da hora que o pessoal coloca mais que é mais diferente. Sim, pode pôr preto, pode pôr preto. Fica 1500. Acho que tá ficando chave, hein? Aí, doutor, curtiu a roda que eu falei, ó... Puta que pariu, as pinças vermelhas, a paz, molona amarela aqui em cima. Ficou brabo. Essa mola aqui é o quê? A suspensão? Então. Não faz sentido. Então, né? Não sei. Eu acho que é pra caso alguém bata no carro e fazer efeito sanfone e não matar você. É, pode ser. É, carro super cheio de tecnologia, né, pô. Ahn... Valeu, Timbu. Obrigado pelos três meses, Timbu. Tamo junto, irmão. Uh, Aerofolio, exato. Deixa eu dar uma olhada. Tem o original. Spoiler de rua. Spoiler de pista. Não sei, não. Spoiler de competição. Uh, esse aí tá bonito. Nossa senhora, mas essa... Mas ele já é grande pra caralho. É, não tem uma coisa. Ele é grande pra caralho. Tem outro? Tem outro? É esse aí. São esses três. É quatro de eu aqui, mano. Não. Eu não, Nimes. Porra essa. Não. Já sonhou que comiu uma maria mole gigante e acordou sem um travesseiro? Não. Ai, velho, eu queria minha sua vestinha de volta, chat. Ah, é? Ah, buzina? Não, buzina não. Beleza. Hum. Hum. Soninho que tá dando já. Eu não tô no ritmo das lives ainda não, chat. É, visualmente é só isso mesmo que tem pra mudar. Então tamo junto. Já ficou quanto, Ana? Uh, não vi. Acho que uns... Sim. Ô Ana, se eu fosse você, esse carro aqui, eu acho que se o senhor um dia pensar em vender ele, você nunca vai conseguir vender por esse preço que você gastou, eu acho. Não, mas nunca vai vender ele não. Você pagou 200 de funcionário, não foi? Foi. 200 mais cinquenta e tantos que você gastou agora? Puta que pariu. Não, mas é que tá. Eu gosto de carro assim, ou SUV, eu gosto de carro grande, não gosto de carro pequeno. Tá nos planos já. SUV eu quero. Comprar um Camacho, porra, imagina. Camacho. Você ia gostar de um Camacho? Costou 100, 100 pau. 100 mil o quê? De concessionária, né? Ou na rua? Na rua, eu acho. Acho que num classificado deve ter por 100 conto. Caralho, só isso? Você acha pouco? Porra pra caralho, porque esse carro é mó bom. Ou off-road, você fala, né? O grandão. É, o Camacho brabo. Aquele monstrão lá, mano. Porra. O menino que pinta por... Ele pinta por dentro? O estofado? É. Olha. Tipo, aqui não deve ter como nesse carro. Então ele ia falar pra você. Ah. Talvez não tenha como. Quando ele chegar, ele vai dar uma olhadinha. Quer dizer, ele já tá ali. Só espera ele atender lá. Tranquilo. Cara, eu acho que vai ter como pintar só essa sinistrinha aqui, ó. Aqui tá a laranjinha. Pode ser que dê pra pintar, tipo, em outras corações. É, tipo em outras corações. É, você não tá vendo laranja? Ah, lá dentro do carro. Esse negócio aqui, sabe? Tipo essa mola ali, ó. Ah. Mola não, ó. Mola não. Ah, tô vendo a costura, mas não é laranja. É, é a costura. Que cor? Laranja. Pra mim é branca. Laranja, pô. Laranja, pô. Laranja? Não é possível, gente. Eu acho que isso aí deve ser cor do detalhe, ô Paraná. A cor do detalhe, esse pack tem como mudar e muda também essa... Essa mola aqui, pô. Paraná Uê, Paraná, né? Aham. Já quer cair na capoeira? Aí logo não, não sei. Chega aí, chega aí, já toma então. Vambora, vai, já toma. Ai, não é isso. Desculpa. Errou, errou. Caralhão, errou. Caralhão, errou. Não sou eu, errou. Não sou eu. Caralhão, errou. Tá passando gás aí, mano. É esse aqui, moço? Esse aqui. Esse aqui. Não. O quê, o quê, o quê, o quê? Tava na... Da pintura. Tava? Caralhão, o bacabundão aí. Eu não. Ei, eu não. Onde será que é o moço da pendura? Ah, ele tá ali atendendo. Já tá no carro, já. Não, não é eu não. Eu só vou ver se dá pra mexer pra adiantar você. Ah, entendi. Preciso mostrar o dedo não, cachorro? Ah, não. É só pra baixar o vinho. E... É... Caralho, é bombeiro com cabeça de quê? É, cabeça de cavalo. Não, né? Mas tá... O checho tem uma cacete de cavalo. Nem a... Que? Nem o cigarro tá parecendo o Rayner. É, então. É porque é chato, ó. Ah, caralho. Apertou, papai. É, tô ligado, né? Pode crer, pode crer. Fazer de bom, então. É. Tio que não vai dar, não. Tranquilo. A chave tá ali? Deixa eu ver. Aí. Rapaziada, só agradece a atenção, viu? Tamo junto aí. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É fibra de carbono, mana. Tá aqui, tá aqui. Valeu, valeu, viu? Valeu, valeu. Oana, deixa eu dirigir seu carro depois um pouquinho. Prometo que eu não bato. Juro. Não, tu vai. Não esquece de guardar ele lá, viu? Ah, é verdade, Ana. Verdade, verdade. Primeira coisa, vai pra garagem sem bater. Ana vai bater ali. Ai. Não bateu. Caralho, Ana. Tá parecendo o carro do Batman mesmo, cuzona. O carro do Batman não. Ele tá bonito, pô. Não, é porque o carro é muito grande, né? Aí. Ana, você tá usando o GPS pra ir no vermelho. Você tá de sacanagem. Não. Tô não. Nossa, Ana, corre demais, velho. Meu Deus. Ai, calou. Vai ter que pagar pra guardar, eu acho. Não ralou, não. Não ralou? Foi uma impressão minha? Foi uma impressão. Tá. Impressão no papel A4? Tipo. Tipo isso. Você quer dirigir ele ou dele? Mas se você capotar... Não, mas guarda primeiro, guarda primeiro. Aí, pega de novo agora. Se você capotar... Não, não, não. Não vai acontecer nada, não. Confia. Não vai acontecer nada, nada. Tá no contato a chave? Tá no contato. Prepara pro rolê mais emocionante da sua vida, Ana. Não, por favor. E não toma multa. Não, multa aparece. Meu Deus, é um foguete, né? Um carro, isso aqui. Meu Deus. Aí? Aí, né? Eu não tenho culpa disso. Você viu que ele me fechou em cima da hora. Ele nem deu certo, Ana. Confia, pô. Confia. Não vou bater, não. Mas não é culpa minha. Não tem como imaginar que o gringo vai virar ali, não. Confia. Confia, seu. Caralho, Ana. Meu Deus. É que não é ruim, não, velho. Eu quero ir no retão pra correr pra ver a velocidade. Pega pro norte. É, então. Tá marcado. Onde tá marcado? Velho, ele é bom de curva. Pala pro norte. Ano, o carro é bom de curva. O carro é bom de curva. O carro é bom de curva. Eu gosto muito de ser carro. Mas descobriu ele onde? Com o sonoro, né? Uhum. Cara, ele é molado no chão, velho. Sim. Nossa, o carro é um foguete. Ana, até com o notebook aqui ainda? Tá. Vamos tunar ele pra ver quanto que ele corre? Eu não sei nem como é que faz isso. Eu sei, eu sei. Eu só comprei. Eu sei. Me empresta o notebook. Eu acho que esse aqui não pega, viu? Ai... Já tentou? Não, mas me fala que não pega. Mas pode pegar ele no porta-mão. Deixa eu tentar. Só não explode ele, por favor. Ai, não funciona. Nossa, o carro é um foguete, brother. Olha, a curva dele é boa, mano. Ele não sai de... Ele não perde essa habilidade, Ana. Uhum. Qual o máximo que esse carro corre? Já tô em 250. Mano, o carro faz curva. Parece carro de videogame. Eu acho fácil de dirigir ele. Então, ele é muito fácil de dirigir. Aqui em cima tem uma curva. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai, P1. Olha isso, ó. Ele não sai da minha mão. Dá na multa aqui, ó. Você pega essa reta aqui e vai. Só vai. Olha o que é esse radar aqui. 110. Tá, só vou agora, hein. Então vai. Só que não tem viatura nenhuma aqui, pega esse speed. Ana, ele surgiu, Ana. Você viu que ele surgiu. Tá, mas esse aqui, acho que só speed pega. Viatura normal não acompanha isso aqui, não. Speed é qual viatura? Speed é... É aquela que corre pra caralho, é o Hellfire, é... É. É a Camacho, acho que é... Ah, Camacho. É a... Búfalo, essa dozinho. Entendi. Aqui tem uma curva fechada pra caralho. Não, não, não. Tá aparecendo. Cuidados, cuidados. Oh. Não quero mais dirigir, não, Ana. É muita responsabilidade. É? É muito. Manificou muito, o motor? Não, nem modificou. Mas eu vou arrumar, sei lá, a mecânica. Senão você vai ter que pagar ele pra guardar. Só não. Mas eu gosto dele, tipo... Ana, mas o carro é um torpedo, cara. Ó, ele é muito bom na curva, viu? Ó, 253. É a velocidade que ele pega, tá ligado? 260, 263. Mano, eu tenho uma teoria. Ó, 266. Eu tenho uma teoria de que no centro ele ia correr mais que isso aqui. Também acho. Pode passar no radar, se foda? Uma vez só. Não, até parece. Mas isso aqui... Eu gosto dele porque ele corre pra caramba. Tipo, ele tem uma estabilidade muito boa. Não, real, real, real. Ele tem muita estabilidade. Só que, pessoal, tipo... Só vê os outros carros, tá ligado? Ó, eu vou fazer a próxima curva sem frear. Ó, só vou virar. Eu freiei. Mentira. Eu não tô muito bem, não. Tá com problema de vista? Não, não. Não é nem isso, não. Acho que eu tô... Deixa eu só usar umas bandagens. Ai, aquele acidente machucou. Esse que tu bateu no caminhão agora. Nossa. Sem mais um pouquinho, eu vou ouvir. O que é isso? Tá tudo no banco. Vamos atrás, vamos atrás. Não, não vai, 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 não vai. Não, ai, criatura, é banco um refém. Mas o cara tava dando fuga naquele tanto de gente de pororoca? Então, é porque quando é fuga, não aplica nada. Não sei o que o cara aplicar. Se o cara aplicar por cima da polícia, a polícia aplica de volta. Aplicar o que, você fala? Ó, Ana, que lua linda. Tiro. Tá estressada? Quer não perder, desestressar rapidão? Vamos. Tá, né? Desestressa, né? Vai na mecânica arrumar o carro. Eu tenho medo que eu abri meu carro. Não, né? Estranca ele, né? Vai ficar do lado do outro carro. Não, tipo, que assalto, entendeu? Ah, você fala porque é dos assaltos que tá até na cidade? É. Ah, fica tranquilo. Você só vai botar o inferno atrás? Eu também, pode ficar tranquilo, né? Vai. Nossa, esse carro aqui é caro se desmancharem, hein? Ana, esse carro, ele é difícil. Você tá saindo aí? Relaxa. Ah, ele é o quê? Esse carro, ele é muito colado no chão, cara. É muito difícil de perder essa habilidade dele. Sim. Só se tu rodar, entendeu? Você sabe que no pi não tem isso aí, né? Tipo, tu quer que te dar um pitzinho. Para. Ai, Ana, ai, 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 ai. Tu nem brinca. Não, cheguei, não, cheguei. Vou estacionar aqui, ó. Ó. Gostou, né? Isso é só um pouco do que eu posso fazer. Pelo visto que gostou. O que que é? Pelo visto que gostou. Aqui, ó. O que foi? Não, não. Estavam aí? Meu Deus. Ó os gaivoltas. Quem? Revolta? Gaivoltas. Aqui, no chão. Eu tô com o notch dela. Olha aqui, ó. Ana, eu fiquei com o notebook. O que que é? Hum. Não, não. Pô, guarda isso aí, Ana. Se você perder, sabe o que é caro isso aí, né? Costou uns 15 mil. Uns 10 mil. É. Quer dar um up no seu setup? Não. Não, né? Não. Não. Não, não. Não, obrigada. A bola chegou a me ligar, Botafé. A mardita. Não, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Jolãozinho. Mas eu não sei que música eu canto, gente. Eu tenho que aprender música nova. Acabou o jogo 0x0. Vai se fuder. Deixa eu ver quanto eu bater de folga. Meu Deus. Eu tenho, tipo, acho que uns 10 minutos de folga. Ah, então já tá acabando a solê. Tá. Literalmente. Não, peraí. Tenho não. Deixa eu ver aqui. Eu entrei, era 8... Eu entrei de folga 8h37. 8h37. 9h37. 10h37. 11h37. Tá certo. É, 10 minutos. Ah, eu tenho mais meia hora. Mais meia hora. É, 3 horas e meia. Peraí. Deixa eu até ver aqui. É, não. O que eu achei no porta-malas do seu carro? O que? Olha que bonitinho. Quer que eu cante pra você? Quero. Qual a música? Meu repertório tá curto, eu tenho que treinar mais. A música que você quiser? Tá bom. Posso subir em cima do carro pra ficar mais romântico? Pode. Não fala nada, tá? Não vou falar, tá bom? Desculpa. Ah, não, não. Pode falar sim. Você não... Eu não te imitei não, né? Não. É por causa disso. Ah, tá. Chate, eu não sei que música eu canto, cara. Eu tenho que cantar a música que eu sei, porque as músicas que eu sei que eu canto. Ajuda aí, Chate. Chate? Ai. Nossa, ai, 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 ai. É o que é isso? Nada, nada. Ai, ai, ai. Ah, não. Como é que você escora quando você tava escoradinho no carro? Como é que você escora? Quê? Como é que você escora aqui no banquinho? Ah, eu encosto na parede umas quatro vezes. Conseguiu? Não. Encostar na parede. Quatro vezes, mais ou menos. Entendi. Entendi. Ah, que moça esperta. Entendi. Essa eu não sei. Espera aí, Ana. Tô operando. Tá gelada as cordas do violão, velho. Tô movendo tão no pierço as olas. É, tem que aquecer as mãos. Tá ouvindo a viola ou não? Tô. A gente fica mordido, não fica? Lente em lábios, seu jeito de olhar Me lembro do beijo em seu pescoço Do seu toque grosso Com medo de se transpassar Eu transpassei A gente fica mordido, não fica? Dente em lábios, seu jeito de olhar Me lembro do beijo em seu pescoço Do seu toque grosso Com medo de se transpassar Eu transpassei Ai, que soninho Deixa eu transpassar você Deixa eu transpassar você Deixa eu transpassar você A gente fica mordido, não fica? A gente fica mordido, não fica mordido, não fica? Eu posso ir com o flow Não diz que não importa mais Eu posso ir com o flow A gente fica mordido, não fica mordido, não fica mordido E essa pergunta é a parte vulnerável?" So make it beautiful to live I want a new mistake Loses more than hesitating You believe it in your head I can go with the flow Don't say it doesn't matter I can go with the flow You believe it in your head I don't know what I can do now I don't know, I don't know I don't know, I don't know I was sad I don't know I don't know I don't know That's it I want to go with the flow I want to go with the flow I want to go with the flow não se vê mais isso hoje em dia, tantas vezes. Parabéns aí pelo casal, viu? Opa, tamo junto, hein? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, amei, tamo junto. Pô, tem um anel de diamante pra armar aí, o cuzão? Puts, pior que não, rapaz. Não tem, né? Ô, seu, é o seu, é o seu. É o seu, cuzão, fala comigo. Ô, louco. Ah, você não vai lembrar de mim, pô? Não vou, vou sim. Fala aí de onde? Mano, tu me vendeu verdinha, coisa de uns 10 anos atrás. Porra, como é que eu não vou lembrar? Lojinha de maconha em bons tempos, quando trabalhava lá. Porra, tá louco. Saiu de lá, não trabalho mais, não? Não trabalho mais. Pô, ele quer. Bom, olhinha pros senhores aí, viu? Valeu, meu truta, tamo junto. Ah, se quiser ficar escutando a música, ele canta muito. Eu sei, rapaz, manda ele mais. Eu vi o show dele no comedy, no rock lá, que ele pegou fogo. O som brilhou na vermelha do centro. Altas ondas estão pra chegar. Nós somos, 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 somos. Pepeu já prepara pra um grande luau. A noite do reggae vai ser muito astral, uau, uau. A magia de Ubatuba, dentro de um tubo chamado Itamambuca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ubatuba, até que o seu cheiro, amor. Oh, 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 oh. Tua tuba, terra que só cheira amor Ai, tô me ligando, gente Pera aí Alô Fala comigo, meu compadre Por quê? Não sei, não sei Tô passando pra frente Ele tava tentando te ligar Eu acho que tá te chamando Aí começaram a ligar pra você Mas eu avisei que eu ia sair do rádio agora há pouco Eu liguei e saí do rádio Não, tô ligado, mas não sei qual é a situação Tô só te ligando pra te avisar só, tá ligado? Não, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Mas acho que vai levar mais que cinco minutos Não, sem BO, sem BO Eu vou avisar aqui que você tá descendo Tá bom, demorou, é nóis Eu não sei qual que é a fita Fechou, fala, fala Oi, Ana Tem água, água, água Você não tem água Ah, eu não tenho Fodeu Fodeu, eu vou desmaiar Vai mesmo? Meu Deus, vou, vou Tô brincando não, tô brincando não Meu Deus Ana, eu preciso ir embora, Ana Ligaram, precisaram de mim Ah, o seu Eu preciso tomar água, o seu Então vamos, então vamos, então vamos Aonde é que tem lugar pra eu tomar água? Dá a chave que eu dirijo, dá a chave que eu dirijo Pode ser porque se eu desmaiar vai dar ruim Meu Deus, eu esqueci de tomar água, o seu Eu esqueci de tomar água Relaxa, entra lá, entra lá Meu Deus Ana Cortaram o pneu do carro? Ai, nem deu pra te abogar Meu Deus Ai, não deu pra te abogar Ferrou Não pega nada A minha barriga tá roncando muito Não, relaxa, Ana, tá chegando Relaxa Puta que pariu, fodeu Ai A minha barriguinha Calma Ai, chegamos, chegamos, chegamos Onde é que tomar água aqui? Do outro lado da rua Onde é que tomar água? Calma Aonde? Não, Ana, não desmaia, não Onde? Do outro lado da rua, aqui, 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 aqui Ai, eu não sei onde, eu não sei O GPS que marcou Aonde, chat? Ela desmaiou Eu não acredito Ela desmaiou Um cabelelheiro Vem, vem, vem Calma, calma Eu tô muito mal Calma, vem, vem, vem Eu tô falando sério, tô falando sério Aqui, aqui, Ana Vem aqui, vem aqui Aqui é de pessoa, não vende Ai, vambora, vambora Vai pro HP, é verdade Boa, boa Vamos pro HP, vamos pro HP Você bebe água lá Meu Deus Passa no mercadinho Tem um mercadinho aqui, ó Esse aqui, traz? Aqui, é É, deve ter coisa ali pra vender Deve ter água, pelo menos, pra vender Meu Deus Tô rindo, tô rindo, tô rindo Ah, velho, não acredito Ó Ó, não, velho Salve, rapaz Voltei pro rádio É, é o seu Tá pronto, já? Mano O que eu faço? Ô, Pedro, você tá onde? Tô no hospital agora Só comprando coisa pro carregamento Ai, caralho Carregamento Mano, consegue me ajudar Com a coisa ligeira? Não, na real Eu vou ter que chamar a ambulância Não, mas a pessoa desmaiou de sede aqui comigo Ah, vocês chamaram eu pro carregamento, gente? Sim Fechou, fechou, fechou Mano, mas eu preciso levar a pessoa pro hospital antes Rapidinho Mano, eu vou ter que chamar Ambulância Pra achar o valor seu, eu acho Aí eu vou levar o carro seu lá no hospital Porque eu fui chamado pelo... Pra trabalhar Desculpa Ninguém viu Chame a ambulância, Ana Confia em mim Já vou roubar um cigarro Que eu não sou nem bobo Ai, queimou o cigarro dela Não, chato Eu não escrevi sede assim Mano, por que esse carro tá andando? Onde eu tô? Esse carro tá, velho Coincidência, né? O cara ligeira que esse carro é inclusão Tô com o mic aberto? Tô não, tô não, tô não Eu tô com fome? Não, você não tá com fome Isso que eu achei estranho Esse barulho de ronco Acho que é a barriga dela Molecada, a ambulância tá chegando aqui já, tá? Eu vou pro hospital e tô indo pro gueto Posso sim, posso sim Quatro bandagens, um kit Ô, Liz, você tá tirando dinheiro do falido Você vai ter que me pagar que eu tô falido Não, eu pago, eu pago Tem dinheiro aqui, eu pago É porque eu tô fazendo um monte de coisa aqui E, enfim Tem, relaxa, relaxa Falido Caralho, você tá mancando, cara Você é uma fodida mesmo, né? Mano, eu nem sei por que eu tô mancando Eu não tava mancando Eu não bati em nada Nossa, gente, eu tô mancando também Eu tô mancando também Vai, vai, logo, logo, logo Vai, vai, vai Cadê você, Américo? Cadê você? Tô tomando água Ah, ô, Américo Vem cá, vem cá comigo Ô Teve um carregamento, mano Ou a interceptação que a gente fez Ou o bagulho tá cabuloso, velho Tudo bem, hein? Meu brother, minha amiga desmaiou de sede Você bota fé, cara Rapaz, mas não tem uma água aí pra ela? Não, agora já era Agora já fechou a minha ambulância É porque eu tô só eu e o carro dela, tá ligado? Eu não consigo levar ela junto pro hospital Putz, entendi A barriga dela tá roncando até agora Nossa, rapaz, aí não A ambulância já respondeu a você? Já tá a caminho? Já, já respondeu Já respondeu Ah, perfeito É nóis, meu truta Tamo junto Viu? Não é amiga não, é namorada Ela não tá ouvindo, não? Ah, rapaz, parabéns Boa sorte pra vocês aí Obrigado, obrigado Valeu, valeu Nossa, a barrigona tá como, hein? Valeu, João Obrigado pelo Prime Cauã, obrigado pelo Prime ACMzinho Obrigado pelos dois meses Zetsui Obrigado pelos três meses Ambulância, chat Vem ambulância Aqui, aqui Aqui ambulância, desgraça Danilo, obrigado pelos três meses Tamo junto Já sonhou que comeu uma Maria Mole gigante E acordou sem o travesseiro? Ah, não Já li isso aqui Danilo, obrigado Luke, obrigado pelos quatro meses Tamo junto Gente, que frio que tá batendo, velho Sete graus Caralho, sete graus Xesquedele Obrigado pelos dois meses Ah, mano A ambulância tá atirando comigo, velho Dessa distância, velho Vou chamar de novo Que se foda Molecada, tem alguém no hospital? Ô Pedrão, obrigado pelo sub, meu truta Tamo junto Ah, mano Eu não vou Largar tudo ela aqui Pra ir pro carregamento, não Vou levar o carro dela lá Daí eu dou a chave pra ela Aí eu vou pegar minha bate Lá no gueto Na real que eu preciso de carona Pro gueto Aí é foda Você mandou a Loki? Não, gente Não precisa mandar Loki Quando é por aqui Automaticamente a Loki já vai Ambulância não quer vir Molecada, a ambulância não chegou ainda aqui, velho Alceu? Oi, oi Alice Chegou Não chegou ainda essa desgraça Mano, tem um carro que vira e mexe e fica passando perto de onde eu tô, molecada É um carro que parece um carro da Sprite Um verde? Um meio verde, meio amarelo, meio branco É um mano, desceu do carro, saiu e voltou pro carro agora Tá saindo de novo, ó Ele não tá mascarado não, ele tá de boné, roupa branca Ah, onde você tá? Não, mas acho que ele não vai fazer nada comigo, ele tá sozinho Ele nem tá mascarado ou nada Mas ele tá, toda hora que eu tô Ele tá aparecendo Eu tô perto do Burger Shot, eu acho, se eu não me engano É, eu tô na esquina do Burger Shot Ah, a ambulância tá vindo, GG Tá Tem que comprar meus negócios aí pra fazer dinheiro Eu não comprei ainda, eu que ia comprar, quatro bandagens e um kit Demorou, demorou Obrigada Fala, meu truta, como é que tamo? Velho, a Ana, conhece a Ana? Ana? Ai, rapaz, coitada Teve desidratação, faltou água no organismo da menina Meu Deus do céu A gente chegou na frente da loja pra comprar o negócio da bebida, ela não aguentou Vou te falar um negócio, viu? Isso aqui é mal de folga de médico É mesmo? É, rapaz, porque nós temos água lá de grátis, sabe? Vai toda vez que sai de folga, esquece Ai, Ana Tem água aí, Ana? Pega aí, pega aqui Não tem nada Pera aí que eu vou te dar, pera aí Eu compro, eu compro, pera aí Não Tá aqui, filho Não, dez não, cinco Ai Pega aqui, Ana Toma tudo Você não consegue guardar, meu Ai, você não consegue Eu consigo deixar ele lá no hospital e dar a chave pra você Não, mas ó Lá no hospital tem muito roubo Não, na garagem, na garagem, na garagem Leva, leva, leva lá que deu Leva ela lá na garagem Pode ser, pode ser Valeu Ai, ai, ai Ai, ai Nossa, o carro dela fumbicou O carro dela fumbicou, chat Tá, partiu o hospital Mano, se não fosse o perca de tempo que nós estivesse aqui, ó Ela ia conseguir, véi Eu vou, hein Mano, o carro é tão baixo que ele quase passou por baixo desse lugar Molecada, tô chegando no hospital Só que eu vou precisar de carona, mano Porque eu tô a pé Eu te busco, eu te busco Valeu, valeu, valeu Derrubei os caras Os caras tão bem? Américo, meu lindo Beleza Gente, gente Oi, oi, oi Oi, Alice O João O João, velho O João, ele rodou de tabela Porque ele tava com os 30 pós do... Aqui pode roubar carro, chat Pode não Ele, tipo, caiu Se machucou A polícia viu os bolsos dele Tava com os 30 pós Tendo preso Não é difícil não, cara Oi, Isa Opa, o seu Eu falo que você vai vir aqui no hospital Na hora que você chegar aqui Você me dá uma carona? Ai, eu tô a pé também Eu também preciso de carona Ai, que inferno A gente rouba aqui um carro da polícia Não tem problema não Demorou Tô esperando aqui Tô te esperando Fechou, fechou Nossa, eu tô tremendo Chat, mas acho que aqui Não pode roubar carro aqui É contra a zega do servidor Isa? Opa E aí, Isa Eu vou lá pegar o tratamento rapidão Beleza Oi, minha irmã Gente, eu vou lá me tratar rapidão Claro E aí, estamos prontos, mano? Só pra puxar? Não, não, ainda não, América Ainda não Calma aí, calma aí Eu sou pra se tratar E eu preciso pegar o meu colete Com o Pedro A ambulância demorou demais Pra chegar, men Quem é que vai ser estranho aí? Eu, Américo Alteu Dig, eu Dig, Pedro e mesmo Quem é? É a Isa, né? Tá A minha barriguinha Toma, toma Cadê o João? Tá calmo, tá calmo Obrigada Acabei de falar, cabeção Foi preso Ô, Ana, você acha que dá tempo Pra você me deixar no gueto? Hum Dá Não, não, acho que não precisa, não Tem gente aqui Eu dou pé-carona Tá de boa Precisa não Tá lá Vem quando é, James Eu vou, eu vou Eu vou Aproveitar e guardar o carro Eu tô com o Mato Lungano Pá, tô com a América Tô buscando já A Isa? Tô buscando Isso, A Isa e o... Se quiser lá, pode ir, viu? A Isa Pá, eu tenho que guardar o carro Isso, tô aqui no hospital Você quer que te busque em algum lugar? Você tem carona depois? Ou depois eu pego o táxi Mas o seu carro tá na garagem, ô Não, passa um rádio que eu vou lá te buscar Tem que levar ele pro... Não, não precisa levar não Aqui onde? Vai lá, tia, pode levar Ô, doutor, consegue me vender... Quatro bandagiezinha? E um kit médico? Eu preciso pegar lá no... Lá em cima, lá Tá bom Tá bom? Já guardei Eu vou querer um tratamentinho também Vou ver se tem algum... Se quiser, pode Não, pode que eu vou Vou só fazer o Matheus Que eu vou largar o coiso Eu te deixo lá Tá, vai lá Não, mas não precisa me levar não Tem gente aqui pra me ajudar, relaxa Tem Tá, sim Vou me tratar Se for Pra ali se não precisa Não, era pra mim Mas eu preciso ir lá no meu caminhão Como é que é? Eu posso pegar um caminhão e subir já? Não, ainda não, mãe Ué, mas tu vai? Eu vou João tá preso? Salve, Mairão Ah, eu ia falar Eu falei pra ele Eu comprei a medicamento No hospital pra ela ir Molecada, qual que é a fita? Eu vou precisar ir lá no meu caminhão Antes ainda, broda Vai no lugar do seu É, pode ser, pode ser Foi mal, foi mal Prontinho, Gabriel Pode levantar Ana Carolina Obrigado pelo Prime Chesquedele Obrigado pelos dois Tamo junto Oi? Começou, né? Como é que tamo? Vai dar uma coisa boa ou não tamo? Bela, conta do chuteu Fica sem você Obrigado Obrigado, você Posso deixar a sua arma para a MK? Pode ser muito, né? Pode ser tarde, pode Oi, moço, já foi atendido Não fui, moço Consegue me dar força, por favor? Ué, claro O que aconteceu? Eu bati o carro Ô, produtor Consegue dar uma ajuda aqui também? Batei o carro? E o branco Tá trancado aqui Também tô com a chave dos dois Sentindo dor em algum lugar Ah, tá Ah, tô melhora até um pouco Mas ainda tá doendo Ah, tá bem Eu vou dar uma olhadinha aqui Fazer uma massagem pra melhorar, tá bom? Tá bom Ai, ai Não, qual que é o seu nome? É o seu Eu tô na triagem Não vi a Isa, ô Alice Eu acho que eu já falei com você Não tem culpa Não tem culpa Fica bravo comigo Eu bato de frente Aí você vacilou Vacilei meu saco Vacilei meu saco Se alguém falar alguma coisa Eu bato de frente Cadê você, Fredo? Se eu não tivesse mijado Eu não tinha desmaiado Tô esperando O senhor na frente do hospital Tô indo, Pedro Tá quase Vai apanhar Eu não aceito apanhar Eu não aceito apanhar Se você quiser bater em mim Eu vou fazer corpo duro Eu não vou vir numa briga de rua Ah, tá Pedra Essa coisa tá feia, viu Oi Onde você tá? Na frente do hospital Eu não sei o que é o seu Tá, só a gente liga aí rapidão Ah, e é com o doutor e médico Mas eu vou o mais rápido possível Vem, vem, vem Quanto que dá? Fica 50 Oi, eu saí agora, Pedro Saí, saí Obrigado doutor, tchau Obrigada, Nilce Obrigada, Nilce Esse é o Américo que tá um otário Ah, ô Américo Você deixou a chave errada aqui, mano Nossa, graça Claro que não é só essa que eu tinha, porra Ué Ô, mano, tinha outra chave no porto das duvas aí No porto das malas aí, mano Certo Era o que tava sem bateria Você não tinha de bate? Tá bom, tá bom Cheguei, Pedro Ah, tô aqui Eu tô de carroça Aí, caralho Pra saber se precisa pegar moto, não Não, cheguei, moleque Não, cheguei, moleque Ai, meu Deus O calm boy tá te chamando ali Não pagou, né Não pagou, né, doutor Oi, doutor Quanto que deu? Eu ia pedir pra alguém buscar ela Doutor 1.600 Deixa que eu vou buscar ela Doutor, eu só tenho isso Paga Doutor, vem atrás do carro pra pedir Ó, Pedro, mano Tem como você desligar aí o... Rádio? É? Não, não dei fuga, não Eu esqueci mesmo Esqueci mesmo Era o bagulho da... Que eu tinha pedido por aí Pro carregamento É quando o cara fica gadando assim O cara tá esquecido da vida Ô, ô, ô Ó, céu Fala comigo Você já comeu cacá virada? Nunca comi cacá virada Gronstoli Gronstoli Mano, mano, mano Não tá legal, não tá legal Tá ruim pra todo mundo Ô, como é que foi o rolê de submarino? Eu vi as fotos lá com a Chabulânia Gente, eu não vou mostrar exatamente, viu? Eu tô me baseando aí no... Caramba, como assim, cara? Pra mim tá muito bom Mano, eu tô lentinho Meu Deus! Quer que eu dirijo? Quer que eu dirijo? Eu tô de boa, Pedro Tá oito, tá oito Não, voltou Tá le... O cara tá com problema de vista aqui, ô, Amel Parece que tá tudo meio do lentinho Leitinho Mano, tá nó Ó, vou te falar uma coisa Leitinho mora nas fazendas do... Bastião, né? Limitadorzinho, limitadorzinho Tem 44 Acho que não é limitadorzinho, não Acho que não é limitadorzinho, não Eu vou pegar aqui Nossa, tem no chame, meu Deus Ela é amiga da minha mulher Que isso, porque tem... Helicóptero, padrão, padrão, padrão Não é quanto a toa aí Qualquer coisa, qualquer coisa Você toma aquele chá que eu te dei Predomores Tô, tô, vou pensar duas vezes Toda vez que você manda eu tomar alguma coisa, Bingg Aquela água ali me deixou até com calor, viu? Tchau, pomba É Nossa, vez tem? É, nada Pode ser, não, calma Geral, geral Agora pode descer Pode descer agora? Pode descer Cheguemos, cheguemos Tá bom Você chegava na direção? Eu, Will Oi Tem aliança de diamante pra vender? Tenho Quanto, quanto? Alguém pode buscar isso lá no vermelho? Depois ela desembola, depois ela desembola Demorou, demorou Mas de diamante, mano Diamante, cuzão Aqui nós é zinca Eu já tô, tipo, na rodovia, tá ligado? Você que é um par? Eu tenho uma só Não, uma só, uma só O Pedro não é o seu Eu tenho lá Caralho, vou buscar, vou... Mano, já busca, sobe com ela, tá ligado? Leva os bagulho dela Se é ela que vai, já sobe com ela Sim, 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 sim Do que que eu vou, Alice? Já perdi, mano Mas vão com, vão com o que vocês quis Eu não vou pro carregamento mais não, chat Eu não vou pro carregamento mais não Oh, eu não entendi Eu vou ou não vou no carregamento? Que arma que vai pegar aqui? Scorpion, use Você vai, ô seu Tá, tá Vou ter lá Não, não, calma Não, não vai, não vai, não Tá, demorou Não vai, não Você vai, não vai, não vai, não Nossa, quer ir no meu lugar, ô seu Tá muito ruim pra mim, mano Mano, mas eu preciso ir comprar colete ainda Eu preciso ir lá no caminhão Então eu pego as coisas do jiguidinho Menso, sem meu irmão colete já serve, já Tá precisando de colete aí? Aqui, ó, tem um aqui Tem um sobrante? Carregamento? Não, já tá safe, tá safe Valeu, valeu Ô, tô pronto, tô pronto Tô no caminhão e já subindo Eu vou de bate? Alô, tá me citando? Tá, tá, tá Bom, é bom, é bom em de bate Então demorou, demorou Para o Pedro e o Alceu Para os dois vêm juntos Você para, vai Cadê ele, por favor? Ô, da última vez que nós fomos Nós garantimos o carregamento, hein, Amélia Volta aqui ao seu Volta aqui ao seu Volta com você de bate Garantiu uma roda na cara Não, acho que não Garantimos o carregamento Marca de pneu na cara, tá ligado Não vou guardar o anel Não vou guardar Por onde eu vou, Alice? Marca porque eu sou meio perdidão pro norte É, segue aqui à direita Pega a arma na mão Saca com a arma? Pega a arma na mão Pega com a arma na mão e aponta Ah Isso, agora você Sague retão Pode seguir retão Não, não Acabou de falar retão, sou muito burro Então lá, retão lá Vira direita aqui Direita aqui Pode retão Reto, reto, reto Não vai dar melhor passar na polícia, armado? Então, vai Mas aí você tira a arma rapidinho Aí não é Essa aí, esse B que você vira esquerdo Aqui, esquerdo Ah, dá ali no depo e nós tira a arma, né? Aham, sim, sim, sim Você passa aqui, você tira a arma e vira Não essa direita, a outra Nossa, tá aqui cama, ô seu Limita aí Aham, tá aqui cama Tá, agora que eu saio Agora você vai reto, 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 reto Vira esquerda Esquerda, esquerda Agora você vira direita aqui E a arminha na mão de novo Que estão indo por onde? Indo por onde, médico? E você já está onde? Você está onde? Estou com isso aqui Pode coletar ou Alice? Não é não Mega Mal Norte Mega Mal Norte Não, 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 ainda não Eu acho que os fêmeos não vão tentar nada não Porque eles estavam Fudido Não sei, tem vagos, gente Deu tiro em vagos hoje Seguinte, eu estou atrás do Mega Mal Norte aqui, tá ligado? Mas qual que é a fita? Eu vou... Eu vou numa moitinha aqui, mano Fazendo as minhas necessidades Então se eu não responder o rádio é isso Tá, tá, chega na minha costa Você está quicando Eu estou bem atrás aqui do rádio Diz que quem? Diz que quem? Ah, diz que como? Ô, mas não era para isso parar de acontecer, Alice? Ai, velho, eu estou ficando maluca com esse quicamento aí Tá sem placa, sua mata? Tá sem placa O gueto tá sem, parece? Tá sem, tá sem Desmeixando o fumbic, deixa eu pegar uma placa Se eu soubesse que tava sem placa, a gente ia gerar como? Ai, eu... Não, mas eu acho que depois eu vou roubar umas... Vou roubar umas... Uns carros Tá Nossa, acho que minha moto tá fumbicada Na real que não 150 nós dois Ai, quicando Tá em server BR? Tá, então Tá estranho Essas coisas não aconteciam quando eu tava no server BR antes Deve ser umas atualizações, né, chat? Os caras vão arrumando Nossa, minha arma tá... Meia vida Nossa, mulher feia Tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração É pra ir no Mega Mal do Norte ali? Server novo, é então? Deve ser isso É host novo, chat Os caras vão se adaptar ainda Aqui? É, aqui atrás Aqui atrás, ó Vem, segue aí E vira direita aqui Aqui, aqui Deixa eu ver Direita de novo Aí Aí Se for aqui, GG É o James Tá cagando no carro Se fosse mulher feia Tava tudo certo É, eu acho que os caras vão otimizar, chat É porque mudou agora Pode coletar, se foda Ou fica sem? Não, não, não Fica sem Fica sem? Uhum Alice, olha o que eu ganhei hoje O que você ganhou? Deixa eu ver Deixa eu ver Pois é Deixa eu aportar a louca aqui da moto O que que você ganhou isso aí? Ganhei da Ana Quem é a Ana? A doutora do hospital Vou apresentá-la pra você Tô de casalzinho Ai, tô nervosa Não, mas peraí Mas quem que tem aliança de diamante? Seria ela Ah, ela me deu Eu não vi a minha Não, então Ela me deu antes Eu dar pra ela Esse que é o problema Nossa, mulher é assim Quem é aquela que fica por cima, né? É Você tá louco Você tem um anel de diamante pra comprar seu? O Will, na real, eu acho que ele tem um pra na hora Não, eu só tenho um que o Pedrinho me deu Eu só tenho um Pode crer Demorou muito ainda pro Pedrinho me dar Mas Graçado Mas ele deu Ele deu? Que importa E quando é que vai vir o molequim? Não sei Mas vai vir? Ah, não sei Eu tava com uns sintomas aí Mas daí não era Não desceu o B.O.? Não Puta que pariu Não, eu achei que era Mas não era, não Cadê a Bia? Que eu não vi ela hoje É Ela tá nanando hoje Entendi Tem pouca gente acordada hoje, né? É Hoje a cidade Nas nossas balas Tava meio paradinho Tá meio parada Mas vai lá me falso Qual que foi a fita? Escorrimento? O quê? Escorrimento Como assim? Corrimento, quer dizer Ah, tá onde? O quê? Hã? Nada 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 Não sei Nada Não, eu não entendi Não, agora eu sempre falo Eu quero entender Anarme falso O B.O. não veio Ah, sim Sim, sim 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 É que eu aprendi isso Esse tempo atrás Eu fui comprar absorvente lá Pra minha avó Porque minha avó foi Eu viajei com a minha avó, né? Não, calma, calma A minha avó falou Oh, menina É que às vezes não tem escorrimento Na perereca E sai sangue sem motivo É escorrimento ou corrimento agora? É corrimento Não, sem motivo não é Não tem motivo Tem motivo? Tem motivo Ai, caralho Não, uma periquita não vai sangrar sem motivo Mas a periquita sangue é porque tá machucando? Ou é porque é normal? Tá com infecção bacterinosa Tava vendo um vídeo da Laura Miller Os caras falam que se A mulher é lá que fala de sexo Na outra hora Elas falam que se fizer sexo anal E depois colocar na perereca Sem arrancar a camiseta Meu Deus do céu Tá ligado? É o B.O. pra cabeça Nunca faz isso, hein? Não, não Dá o cu e depois colocar na perereca É B.O. Já dá franco Depois colocar no cu Meu filho também Deu tirar do cu Colocar na perereca Depois colocar na boca Nossa Mas se não morreu até hoje Tá suave, né? Não vai ser Se não morreu até hoje Fazendo isso Bota e vir doente que fogo E não pega Não pega, velho Não pega, não pega É imortal Tá louco Mulher tudo e a todos Credito Nossa, Deus do céu Tá, tamo subindo agora Mano, mudou Não é mais a Isa É o Will Porque a Isa Tava com uns probleminhas De cabeça Tá, a gente tá no modo norte Tamo aqui no Mega do Norte Atrás e aqui O James tá xixi Na garrafinha Ele tá cagando Nossa, calma Deixa eu responder aqui Quer um chocolatinho Deixa eu recarregar a minha arma Caralho É 16 balas só Opa Chegou, chegou, chegou Chegou, gente Vou marcar aqui pra você Marca aí Quer ir no James Quero ir no James Puta que parei o James Ai, vem Fudeu James, eu sou, hein Voltou, voltou, voltou Tamo indo pra lá Ah, tá Tamo indo pra lá Tamo indo também Tamo indo também Ixi, a moto tá ruim Ae, boa A impressão sua Amém, então Ô Alice, quando é assim Você acha bom ir atrás Meio que nas costas Ou bem na frente É... Uma moto, um caminhão Uma moto, um caminhão Entendi Saúde Sofrou pra não ficar na cara, né Parece que dá um traguinho Você dá uma rota E dá um traguinho Soltando a fumaça E agora, segue ele É, segue, segue A gente sempre vai atrás do caminhão É um caminhão, uma moto Caminhão, uma moto A gente vai atrás do James E o Amédio, que a gente tá com o Pedro Eita, acho que eu entrei no lugar errado É aqui mesmo? Entrou, as paciças estão erradas Não, não, não Volta, volta, volta Dá meia volta Esquerda Esquerda Ah Quer seguir eu, James? Seu caminhão corre mais com a minha moto Não dá Corre mesmo, corre mesmo Sabe aqui Você vai ver na esquerda aqui Vai indo, vai indo Não, não, não Não, não, não Eu não virei Pra chamar a atenção Entendi, tá bom Vai indo, vai indo Só pra chamar a atenção Virei lá atrás não Virei lá atrás não Pode ir Não, sobe, sobe Pode ir indo Pode ir indo Que eu vou achar meu caminho aqui Relaxa Mano, esses gringos Fechando a gente, velho Hoje eu bati o carro Mais três vezes por causa disso Tô chegando Tai, tai, tai Eu te ajudo a descarregar É, é Só ele carregar o primeiro caminhão Não, acho que ele dá Que eu acho que eu carregar sozinho Se passa Não é melhor que é, porra Malhou muito na cadeia Você acha bom voltar pra ver o James? James, tá de boa aí, cachorro? Tô sossegado, pai Tô passando aqui pelo cemitério do avião Apreciando a paisagem Esse radar é 110, Alice? É, 50 Você é isso? Eu vou ficar em cima Eu não tenho com você Pô, tá tendo blitz no radar aqui, molecada Você é o acesso do caminhão, hein? Salve aí de barragos Como que é, Alceu? Tem uma polícia parada aqui no radar Que a gente acabou de passar É americano Quicando, quicando Tá isolando pro carregamento? Ah, não, não, não É americano Esquece, esquece Brisa, Brisa Magra Você vai precisar de ajuda aí? Almer, pode descarregar ou a gente pode subir a montanha? Oi? Você vai precisar de ajuda pra descarregar o caminhão? Não, não Vou carregar Tá, tá Pode ir que eu me dê Ó, você vai chegar aqui, ó Vou subir lá Acho que eu tô ligado Já fiz o carregamento aqui com o Jão uma vez Isso Aí a gente vai subir lá no bolo Olha o ADN aí E o GII Ah, o quê? A prefeitura tá Que tá feliz hoje, hein? Ah, eu também tô, mano A gente tá firme e forte aqui na missão Pois é Pô, pô coletar Posso Ia subir na outra montanha? É, na outra A gente vai se... É, só pra aqui, ó Esquerda aqui, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Agora sabe reto Retão, retão, retão A gente vai passar Essa moto aqui é ruim na areia, tá? Boa na moral Não, não, tá Ah, o cachorrinho Ah, o cachorrinho Aquela moto lá em cima, né? Quem é? Que moto? Ô, quem que é a moto parada na montanha aí? Aonde? Que moto? Ah, não, é Luiz É Luiz É Luiz É Luiz Ah, tem uma moto andando aqui do meu lado, mano Qual que foi a fita? Tá vendo esse poste? Achei que tava na moita aqui em cima, ó Nossa senhora Não, volta, 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 volta Volta, volta Volta, volta Não, não é que não... Volta, volta Ó, são dois agora... Vira aqui a esquerda Vira aqui a esquerda Carrega? Aqui, agora você vai vir aqui em cima dessa... É Caralho Aqui, senão já vai ficar aqui em cima Aí Caralho, o que é aquele negócio laranja lá em cima, tá vendo? Ó O que é? Lá em cima, no topo da montanha, a moto tá apontada Eu e a... É Que coisa? Ó, vou apontar, calma aí Ó, tá Lá, ó Lá em cima, não, tá vendo? Não Não tá vendo? Deixa eu bater com o celular, peraí Não Ah, é tipo um negócio de papel celofane Você pode subir mais aqui, ó Pode subir aqui em cima Pra gente pegar a estrada dessa aqui e a outra, tá ligado? Ó lá atrás, ó Aí, aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom Não, não era a lua não, Chachi Tá bom, tá bom, tá bom É Pronto Já? Estamos chegando já? Oi anao Tá vendo? Tá vendo? Tá ó Era a esfera do dragão, pois é Vamos chegar primeiro que o America? Nah, vei Ele deu Cara, o meu caminhão não sobe, cara Oh, dedo Mano Quando essa putá safada Não, não, tá subindo, relaxe, relaxe Tá subindo, tá subindo Não, não, senão você vai anotar até lá também, porr É... Ai, meu Deus do céu Aparece, meu caminhão 4x4 Boa, furou o pneu Furou o pneu É sério? É sério Aonde nós arrumamos o pneu? Na lojinha de custo. Aqui ó, vou marcar pra você, come aí. Eu tô derrapando. Desculpa, eu só queria te ajudar. Ah, eu acho. Mano, o que que vai... Ah, fodeu. Vai ser aqui mesmo. Nossa. Tá longe, viu, molecada? Ah, mais perto que são quatro nossos, velho. Vai no Mega Mau ali, velho. Mega Mau ali, velho. Sim, é esse. Nossa, velho. Mas furou como, James? Mano, eu entrei na terra pra ajudar o Américo. Bati no caminhão, meu pneu furou. Você tem dinheiro? Tem, tem, tem. Acho que eu tenho. Com o Américo pra ele ficar feliz. Calma, quanto? E aí... Nossa, não tem, não tem. Não, a gente passa aqui na caixinha aqui, ó. Vou ficar de prontidão aqui pra ele, velho. Vem, que isso. Agora vai de reto aqui. Nossa, eu fiz esse banco daqui, que delícia. Que saudade. Ó, vira a esquerda aqui. Esquerda, esquerda, esquerda. Aqui. E vamos lá na lojinha pra pegar dinheiro. Nessa da esquerda aqui? É, essa lojinha aqui. Essa. Deixa eu até ver se tem aqui. Vem me ajudar aqui, James. Ai, pode. Ai, ai, ai. Vou sacar uma moeda também, Chad. Preciso abastecer a moto. Já peguei, já peguei. Não, vou sacar um pouco pra abastecer. Nossa, gastei muito dinheiro, Chad. De 100k, gastei 50k hoje, praticamente. Pronto. Agora a gente vai lá na... Opa. Tô indo pra frente. Calma. Aí. Acabemos de sacar o dinheiro. Vamos lá comprar o bagulho. Beleza. Acho que será que não posso mesmo pra abastecer tudo? Você que sabe. Não, vai ter que abastecer. Vai ter que abastecer, vai ter que abastecer. Vai. Eu vou tá levando isso aqui já lá. Já é, já é. Eu vou botar... Ô, James, quer botar na minha SUV aqui? Nada, eu tô me divertindo com isso aqui. Eu vou sair empurrando na montanha. Ah, tá quicando. Tá quicando no meu caminhão. Tá quicando. Vai, foi. Será que eu vim com o tanque cheio quase, Bota-Fé? É que não é gasto mesmo. Firme, 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 firme. Aonde, 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 aonde? Aonde, aonde, aonde? Aqui, aonde? Aonde, aonde? Volta, 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 volta. Fudeu, velho. Aonde vocês estão? Aonde vocês estão? Na rua, na rua, na avenida. No carregamento, no carregamento. Aonde meu caminhão furou o pneu. Tô voltando. Me cobre, me... Aonde é, Alice? Aonde é, Alice? Aonde é, Alice? Só segue, segue reto aqui. Em cima, tem alguém? Em cima, em cima, em cima. Cobre, em cima, em cima. Estou tomando de muito lado. Fura no meu carro. Aqui, vira direito aqui. Tem aqui em cima, tem aqui em cima. Direito, direito. Nossa, não está longe, rapaziada. Tá, ó. Aonde o meu pneu furou, tem dois. Não, dois não. Alice, acho melhor não ir de uma vez. Não, não, não. Segue, segue, segue. Por onde? Reto, 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 reto. Reto. Lá em cima. Vira a esquerda aqui. Comigo, comigo. Tem BR, comigo. Dois na BR. Vira aqui, sobe aqui. Junto, Américo, junto. A gente vai pegar as costas, a gente vai pegar para trás. A gente vai pegar para trás. Estou aqui no motor, estou aqui no motor. Vem onde pega a carga. Achei ali, 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 ali. Estou me rasgando, estou me rasgando. E agora? Calma, calma, estamos chegando. Desce aqui, calça, desce aqui. Vou descer da moto, desce da moto, desce. Não, 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 não. Estou muito ruim, estou muito ruim, calma aí. Não, não, não. Américo, américo. Matei um, matei um. Américo, 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 américo. Socorro. Vem, vem, vem para mim, vem para mim. Pode colocar o pneu. Caiu, James, caiu. Boa, boa, boa. Estou indo, gente. Caralho, américo, susto. Mais um. Caiu, James, caiu, James, caiu. Estou me curando, américo, na moita, calma aí. Pega a moto aí, pega a moto seu, pega a moto seu, pega a moto. James caiu, James caiu. Calma, calma, que a gente está chegando, a gente estava muito longe. Nossa, o pneu fumou, hein, chat. Deixa eu ir para baixo. Comi, comi, comi. Olha, olha, olha. Não vou perder minha linha. Tira cara, tira cara. Me rushando aqui, Nath. Vem. Subi no dois, subi no dois, subi no dois. Aqui atrás de vocês, nas costas dele eu estou. Ali, você vai subir na moto? Tem quatro, tem quatro. Bora, bora, bora. Ó, me avisa o lugar que eu deixo a moto. Tá, esquerda, tá. Aqui, aqui em cima. Tá, tá. Aqui por cima, aqui por cima, aqui por cima, aqui por cima. Cadê os caras, velho? O Pedro aqui, o Pedro aqui. Mano, vou parar a moto, a gente pode tomar em qualquer momento. Dropa, 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 dropa. Tô. Comigo, comigo. Ali, tamo, tamo cercado. Não. Tô flanqueando, tô flanqueando. 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 Obrigado. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Devia ter vazado o chat. Pô, deitei três, velho. O anel tá na moto. A moto tá atrás da árvore. Se os cara não vi a moto, eu consigo voltar... Ah, eu não consigo voltar. Mano, fiz o meu demais. Caí, mas caí atirando. Caí, mas caí atirando. Cadê o mount? Ai, o monte morreu. Nossa, era só eu, brother. Pô, não. Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Não dei backseat pra mim, não, tá? Nossa, chat. Eu não vou lembrar. O que que vai acontecer? Minha moto vai pro seguro. Minha moto... Eu perdi o anel. Vou ter que comprar dois. Mano, eu devia, eu acho... Meter o pé. Matei três, velho. Faltou quanto, chat? Se ela for pro seguro, o anel fica. Eu acho que ela vai pro seguro, sim. O meu medo é os cara... A mombim tá fudida. Como é que eles vão embora? Nossa, mano. Pior que eu flanqueei, joguei legalzinho, mano. Mas não teve o que fazer a hora que ruxou os dois de cima, chat. Se pá, que eu deveria ter... Ido de moto, é... Corrido e metido o pé. Mas eu não tinha pó comigo, não tinha nada. Eles vão pegar o carro do Pedro e os caminhões? É verdade. Vai vir polícia, né? Quem sabe eles vão apanhar pra polícia e cair também. Porque tem dois deles só. É verdade, vai vir polícia. A polícia tá aí, inclusive. Faltou rotação? Ah, mas é porque todo o ecossistema foi errado, né, chat? Furou o pneu. Isso aí já começou errado. Porque eu e a Alice tava longe pra dar o cover. Então foi caindo um por um. Chegou eu e a Alice. Alice caiu. Pedro caiu. Eu rotei bem. Acho que eu rotei bem. Rotei bem. Eu acho que não faltou rotação, não. O que fudeu foi tudo o que aconteceu. Nós não tá junto. Nós não tá preparado, tá ligado? A hora que você flanqueou a Alice, o Pedro tinha morrido. Então, eu flanqueei legalzinho. Se eu fosse por dentro ali, eu ia cair. Tanto que eu peguei três caras de costas. Você jogou certo. Os caras que vacilaram foram no pneu. É. Minha o carregamento. Os families contestou nós. Eu levei três, mano. Eu levei três e ficou dois dos caras vivos ainda. Cara, na moral mesmo, mano. Se eu matasse todos os caras, eu ia ser um deus. Mas não ia ter como, chat. Ah, mano. Deixa eu ver o vote do James pra ver o que aconteceu. Deixa eu ver o que aconteceu com o James. Que bosta, chat. Não tô nem falando pelas coisas que a gente perdeu. Foda-se o que a gente perdeu. O meu anel. Eu tenho a esperança. Como minha moto tava trancada. Os caras iam ter que... Nossa, eles vão desmanchar. Porque da outra vez o Faial desmanchou a BF dos caras. Os caras vai desmanchar a minha bate. Os caras vai desmanchar a minha bate. Eu vou perder o anel. Prejuízo pra cacete. Os caras de verde no meio do mato também é foda. Ah, mano. Pior. Os caras de verde no mato camufla. Ah, mas eu não acho que é um bagulho radical, não. Deixa eu ver o que aconteceu com o James. É, vamos rezar pros caras não desmanchar. Eu tô lá em cima. Comigo, comigo. Tô em cima do morro. Tô em cima do morro. Bem onde pega a carga. Nossa, mano. Os caras tinham rotação. Se eu tivesse sair, podia ter dado no melhor. Tão me rasgando. Tão me rasgando. Américo, Américo. Atrás, trás. Nossa, James. Cadê a mira, James? Atrás, Américo. Atrás, Américo. Cadê a mira, James? Vem, vem, vem pra mim. Vem, vem, vem pra mim. Ai, James. Nossa, James. Boa, boa, boa. Américo deitou. Américo deitou. Mais um. James caiu, James caiu, James caiu. Américo deitou. Soladinho BR. Nossa, o James não quis. O James não quis. Deixa eu ver o Américo. Tatinho. O Will veio? Ai, o Will também morreu. Deixa eu ver o Will. Tô ruim, tô muito ruim. Calma aí. Américo, América, tá. Deixa eu ver de onde o Will tomou primeiro. Tá, o Will machucou. Nossa, o Will aberto tomando das costas. Tô me rasgando, tô me rasgando muito. Calma, calma. Tô me chegando. Américo, tô me atrás. Nossa, o Will já... Ah, o Will tomou demais de costas, brother. Não tem nem o que nem fazer. Tô me curando. Tô muito ruim, tô muito ruim. Calma aí. Américo, América, tá. Não, Will, não dá cara não, Will. Você vai cair. Matei um, matei um. Nossa, o Will tinha que correr pra cima, chat. Vem, vem, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. Pode pocar o pneu? Caiu, James. Caiu. Boa, boa. Ó, nessa hora eu tava pocando o pneu da mumbim dos caras. Tá bom. Caiu, James. Caiu. Ai, aliança, brother. Tô me curando, América, na moita. Calma aí. Tô aí. Pega a moto seu. Pega a moto seu. James caiu. James caiu. Só você deitou não. O Américo deitou um também. Ó, o Will jogou o fino agora. Entrou na moita, bateu as gases. Bateu morfina. Comi, comi, comi. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Tira cara, tira cara. Pedro caiu. Nessa hora o Pedro caiu, se pá. Me rushando aqui nada. Nossa. Não, não banca o herói, Will. Subi no dois, subi no dois, subi no dois. Aqui atrás de seis. Nas minhas costas. Nas costas dele eu tô. Ouvi o Will falando. Ali, vai subir na... Não, Will. Tem quatro, tem quatro. Mano, o Will leva um, hein? Nossa senhora. Cara, eu acho que o Will não tinha que ter tentado matar um. Eu entendo, ele ia trocar ele por mais um, tá ligado? Mas se pá que o Will tinha que... Só dar informação. Ele tinha informação de quatro, cara. É só ficar na moita falando baixo da informação. Ai, chat, que bosta, velho. Mais alguém pra até lá? Deixa eu ver o Pena. Policial. Matei um policial. Vou pegar a porta da viatura e vou tentar dar fuga de viatura. Vai, vai, vai. Ah, chat, GG. Ó, o Pena vazou. Eu tô subindo, eu tô subindo já, mano. Ah, ele tá subindo, na real. Passando pelo banco central que eu tô subindo. Tá atrás da fazenda? Cuidado aí, galera. Cuidado aí, ó. O que a prefeitura falou? Carregamento são seis pessoas por gangue. Avalidou? Já deu? Já passou, já? É, tá vendo aí, ó. É, isso é verdade. Tipo assim, ó. Vamos dizer que sobrou dois. Não pode ir um terceiro cara ajudar, tá ligado? O Pena não foi? Ah, entendi. Entendi. Por isso que ele não pode ajudar, então. Por causa de ser seis pessoas. Cheguei agora. O que aconteceu? Então, vou explicar. A gente foi convocado pro carregamento. Eu fui pro carregamento. E furou o pneu do caminhão do James. Eu e a Liz tava indo comprar pneu. Ó, vamos assistir meu voto de novo. Pra nós entendermos o que eu fiz. A Liz tava indo comprar pneu. É, foi vacilagem dos patrões. De... 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 Tô flanqueando, tô flanqueando. Ó, mira do Alceu colada, chat. Todos os tiros pegam, todos os tiros. Carregou, recarregou. Aqui eu tomei um pouco. Mas bem pouco, ó. Nem machucou, só foi colete. Gente, fala comigo. Joguei calmo, joguei calmo, joguei calmo. Pior que joguei calmo mesmo. Não tava fobado não. Não tava nem esperando que acontecesse um negócio desse. Aquele L que tava era a polícia gringa. Entendi. Ó, aí eu dei a volta. Se eu tivesse um pó, brother, pra correr, um café, alguma coisa. Aqui eu joguei o fino, ó. Eu acho que eu deitei aquele cara naquele spray. O cara pinou tudo. Mano, isso que eu vejo, chat. Tipo, por eu vender uns jogos de FPS, eu sinto que eu tenho a mira muito na frente desses caras, velho. Os caras tem uma mira muito, muito pra trás, parece. Ô, olha ali, mano. Eu tava aberto pro cara, ele não me acertou nenhum tiro. Né? Não é verdade? Não tô nem falando, não tô, não tô, não tô, não tô desmenecendo, não. Porque eu jogo FPS minha vida inteira, pô. Aqui foi vacilo, ó. Tá, derrubei. Joguei muito. Tu só não usa rolamento. É, falta um pouco. Essa ensina muito. Não, eu jogava Fortnite, chat. Eu treinava Kovac o tempo todo. Jogava... Aí, ó. Aí o Alceu jogou bem. Mas aqui não teve o que fazer. Os caras vieram por cima, ó. Tinha o que fazer, tinha o que fazer, tinha o que fazer. Aqui não tinha o que fazer. Era um aqui, um aqui, ó. Não tinha o que fazer. Ô, eu posso acordar no hospital, chat? Eu posso, né? Ó, não tem polícia. Não tem families. Eu já fui revistado. Já arrancaram minha arma. Vou acordar no hospital. Pode que eu não lembro de nada. Não vou nem me vanglorizar pros caras que eu matei todo mundo. Que isso? Caralho, eu cheguei quebrando os vidros. Ah, e o carro da Ana aqui? É? Não, não é não. Quer dizer, parece ser o mesmo carro, mas não é o dela. Nossa, tô sem nada. Ai, o anel, velho. Chat, o anel tá na moto. Se a moto for pro seguro, tá tudo certo. Se a moto for pro seguro, tá tudo certo. Se a moto for pro seguro, se não o Alceu vai ter que arrumar o anel. 16 a 0, não, se fizer um gol, fio, tá fôo, né? Fala, Green Day. Fala, seu, seu. Coisa boa, meu patrão. Tranquilão, precisão de ajuda? Não, é o que não, Green Day, você tem um celular honrado sobrando aí? Puta, sobrando não tem não. Pera aí, só um minuto. Deve ter lá no balão. Salve, seu. Alô? Ai, não podia entrar aqui não? Não. Não, mas pega na, toma uma aguinha coisa a pouco. Eu tô de boa, e você? Ah, Green Day, gadana lá. Você quer que eu te busque? Menos 60k pro seu? Por quê? Não, só é o preju que eu tive agora. Eu busco sim, pode deixar. Ô, meu brother, obrigado. Nada, nada. Não sei, não sei. Ô, posso ficar pra mim ou você quer que eu devolvo pra você? Pode ficar, pode ficar. Valeu, valeu, valeu. Tchau, Mia. Salve, rapaziada. Deixa eu dar. Ô, acordei no hospital aqui, men. Bora, eu acho que deu merda aí, hein. Alguém consegue dar a moral aqui? Tô sem nada aqui. Ô, vou levar um galão aqui pra ir e ela te busquei, demorou? Fechou, fechou. Valeu, valeu. Aproveitar pra dar um... Acho que eu vou dar tchau pra Maju já se quer saber. Salve. Doutor, você viu se a Ana tá lá na... Na triagem? Deixa eu ver se a Ana tá aqui ainda. A Ana tá. Valeu, Silvio. Valeu. Só não sei onde ela tá, não. Ah, demora, demora. Às vezes que ela tá em chamado, né? Maju, não. Ana, Ana. Você tá onde? Winslings, obrigado pelo Prime, tamo junto. Pode lá? Pode. Tu tá sozinho aí ou é o seu? Eu tô sozinho, tô sozinho. Acordei no hospital sem nada sozinho. Doutor, irmão, rádio aqui pra mim. Ô, Paulo. Tudo bem, gente? Graças, graças. Nossa, demais. Pelo menos você assim ajuda... Eu vou ficar um carro lá no vídeo, então. Você tá no hospital também ou ódio? Eu faço o tratamento? Não, eu tô também. Eu faço o tratamento. É chato, essa é a parte chata do trabalho dela. Eu não posso fazer nada a respeito dela estar tratando families. E eu não posso falar pra ela tratar ou não, tá ligado? O que que aconteceu? Tá com dor de cabeça? Na real que eu vou chegar lá e sair fora. Hum. Oi, Ana. Oi. Cuida dele, viu? Faz ele tomando certinho. Tá bom, eu vou levar ele no colo que ele já não tá enxergando nada. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Dá a anestesia ainda fazendo efeito. Eu nem conheço. A anestesia foi muito... Eu fui no zóio. Obrigado, viu, doutora. Foi não, foi não. Não foi? Não foi? Você que tá com susto aí, assustando. Você vai dormir? Desses caras, você tem que cobrar mais caro, viu? Por quê? Ah, porque são um bando de pau no cu. Entendi. Você vai dormir? Eu vou, eu vou aproveitar, não, aproveitei pra me dar tchau pra você, eu vou dormir. Valeu. Vou aproveitar e vou meter o pé, já tô cansadinho. Ô, ô, tô achei de polícia de perto do dia, dona. Pode abraço a você? É, eu vi. Oi, peraí, oi. Ah, desculpa, é, porque você era policial, não era? É, você me prendeu. Como é que eu tô lembrando? Mano, mas tipo assim... Eu fiquei te zoando com uma pessoa. Mano, você acha que compensa? Eu nem tenho arma, saca. Minha arma tá no baú e não tem ninguém pra pegar ela. Ai, não! Não! Relaxa, relaxa, que eu tô lembrando. Podia, até lá. Não sei lá, não sei se compensa. Que ninguém tá vendo. Deixa eu dar um abraço, deixa eu dar um abraço. Por favor, por favor. Um abraço. Mua! É nóis, hein? Eu quero ver com o povo dos angels, mas eu não sei. Beijinho, boa noite. Amanhã, amanhã eu consigo tirar outra folga. Tá bom, tá amanhã, né, se fala. Você prefere que eu tire folga, tipo, pra gente fazer algo junto. Você prefere que eu tire duas com menos tempo ou uma com mais tempo? Mano, depende. Sabe por quê? Você viu aquela hora que eu tava lá, nós tava lá na água que eu precisei sair correndo? Às vezes acontece isso. Existe a chance de um dia você tá numa folga sua e os caras falam, ah, o seu, vem pro gueto agora e eu tenho que ir, entendeu? É uma coisa que pode acontecer. Já te aviso. Eu tento me programar sempre e tal, mas acho que é melhor a gente ir resolvendo assim. Ah, hoje, amanhã, tá ligado? Sim, tá, tá, então a gente vê isso aí. Beijo, beijo. Só pra eu ter noção de tempo, porque eu tenho que ver a carga horária que eu vou ter, né? Tá bom. Beijo então, bom trabalho pra você, viu? Se cuida, viu? É nóis, tchau, tchau. Ai, eu vou tentar achar outra daquelas que eu te dei. Tá bom. Ai, meu Deus. Você não tá falando que vai morrer hoje, Mila? Eu também. Que outra? Amém. Daquela outra que eu te dei. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Beijo. Oi, gente, tô aqui. Tchau. Vai, trouxa, errou. Vai, vai. Cadê o Cevin? Ô, tô indo aí pra frente, tô indo aí pra frente. Sai, sai. Sai, o momento não pode, o momento não pode. Ah, é que eu quero mais mesmo. Oi. Amila, furgada. Ah, mano, eu gosto da tia Amila, velho. Eu também tô. Ô, Turu, deixa eu só passar rapidinho. Tô com pressa. Obrigado, obrigado. Cheguei, gente, tô aqui na porta. Opa, senhor. Opa, meu patrocinado, coisa boa? Coisa boa. Coisa boa. Então, seria como vocês me levaram muito longe aqui do hospital rapidinho e voltar? Meu brother, eu tô a pé, mano. Eu vou fazer ele. Ai. Ah, então vai. Então toma. Então vem. Ai. Então toma, então toma. Não, Zoe. Ai, meu gato. Ai, gente, ai, perdi nada. Bora, mano. Tomou, 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 tomou. Agora pega o meu carro e te leva lá. Porque pelo menos ele tá com o carro dele aqui. Cadê teu gato? Não tô vendo teu gato? Cadê? Não, não, não. Tá louco? Tava lendo o manual aqui e falava do gato. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Opa, tudo bem? Tudo bem? Achei que ele já tinha tomado um chute. Oi, perdão. Com licença. Fala aí, meu truta. Beleza. Eu sou do PQP News. Eu vi que tava rolando uma briga aqui, ó. O senhor tem algumas informações? Se eu passar pra gente aí? Que conselho. Ah, não, não, não. É a Mila lá dos taxistas. É amizade. Isso. Não, é amizade não. Sempre que nós se tromba, nós troca uma porrada. Nada mais é coisa assim, saudável. Entendi. Nada além disso. Não, nada além disso. Ah, tá. Beleza. Tô perfeito. Tá gravando ali, então eu vou te excluir aqui. Não, não, não. Se quiser postar, vou postar também. Se quiser fazer uma postagem tendenciosa, falando que nós tava brigando na frente do hospital, fica à vontade. Complicado que o pessoal começou a falar ali, porra, tá agredindo a mina. Então, deixa quieto. Ah, não, não. Tava não. Tá louco. É nóis, é nóis. É nóis. Tamo junto, mano. Valeu, meu truto. Alguém no hospital aqui, molecada? Oi, você tá bem? Pode ser, pode ser. Eu tô aqui na porta, se quiser que desce pra estacionamento. Ô, Vini, o povo do motoclube falou que é melhor deixar de lado. É. O que que rolou com o Vini, Isa? Que? Não, o que rolou com vocês no carregamento, seu louco. O que que rolou no carregamento? Ah, deu muito tempo, hein? Nóis. Lula, que eu te ajudo. Opa. Opa. Aqui é o seu, quem filmar? Tô indo, tô indo, tô indo. Cheguei. Salve, man. Salve, Zicão. Como é que tamo? Tão, meu Deus. Tão cinco celulares aqui, então. Nossa, quero, por favor. Valeu, cachorro, valeu, valeu. É nóis. Vou achar os outros loucos lá. Então. Eles tavam junto com vocês. Ai, ai, ai. Ai, foda. Pô, já toma, pra ficar ligeira. Já toma, então. Ai. Já toma, já toma. Já vai tomar sua pronta, se não parar. Já toma. Já toma. Agora, pare de brigas. Pare de brigas. Pare de brigas. Ai. Vai, então, vai, pra ficar ligeira. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Vai, toma, Tia Mila. Vai, toma, Tia Mila. Vai, toma, Tia Mila. Levanta, toma. Levanta, Tia Mila. Vai, não é tal, tal, tal. Não é bambambam, piroca de cristal. Vai, então, Tia Mila. Vai, levante. Sai daí, Tia Mila. Eu preciso do meu carro. Então, já toma. Vai, fica no chão. Fica no chão. Para de brigas. Fica no chão, quer ser louco. Para de brigas. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau, céu. Alô. Isa. Opa. Tem gente pra cara pra buscar aqui no hospital. Opa, pera aí, parceiro. Fala, meu truto. Já traz um carro a 16 portas já, gente. Ih, nem tem. O que é de mano? Eita. E cara, eu fui beber água aqui sem querer. Fazer pequenas viagens, isso tem reais. Qualquer coisa, deixa eu no vermelho que eu pego alguma coisa lá. 300. Moço, eu não vou pegar nada nessa, moço. Eu não tô enxergando o vencedor aqui. Eu não tô enxergando o vencedor aqui. O que vocês fizeram com o Américo, velho? O cabelo rosa pra mim. Cara, eu não tô enxergando nada. É rosa? É. Não, não tá rosa não. É brisa da sua cabeça, sabe? Eu tô muito doido desses esses e tal, vambora. Nossa, me roubou 200 pila aí, eu descrei você. Tá bom, vou lá pegar pra vocês, sabe? Não vai com o Vinícius, rapaz, aquela hora lá, viu? Tá bom, eu tô sem água. Opa. Eu tô sem água. Agora eu peixei o saco da Ana, porra. Não vai, vai. Não vai, não vai, não vai. 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 Tá amassando né mano, virou passeio, virou passeio. Oi. O Alceu é estilo, chat. O Alceu anda como? Imperativo, ansioso. Escuta aí, escuta aí. Cadê a Mila, cadê a Mila pra tomar o sal? Bora Alceu. Ô Alceu, vamos? Alceu? Nossa, eu não vi que era o Ceyza. Oxe. Gente, eu preciso... Ô meu Deus, pera aí. Tô acreditando isso não. Mano, quem trouxe meu outro carro aqui pro... É com a chave aí? Acho que é o... Ah, não sei. É porque meu carro tá com muita coisa no porta-mão. Coisa importante? Sim. Tem até um quadro lá, você acredita? Bom, mas tá em dia de glória, né? Dia de luta, dia de glória, perdemos... Nossa, não, mas deixa eu contar que ontem eu perdi... Uns onze mil, mais ou menos. Ó, hoje eu acordei sem cada conta, de verdade. Olha minha conta agora. Eu tô com cinquenta e um mil, eu juro. Nossa, eu também gastei muito hoje. Você vai pegar alguma coisa? Ah... Não, não, não. Aqui? Leva pro gueto. Na real que pode deixar aqui mesmo, acho que eu vou dormir. Bota a moral? Dormir? Vai ter alguma coisa importante agora? Acho que eu vou meter o pé. Bora, tu vai lá? Pompicou o teu carro? Ahn... Por que você, galera, desses carros roxos aqui? Eu não sei, mas é um cosplay muito mal feito. Ah não, pera, um deles ali eu conheço, mas o resto eu não conheço. Ah, beijo ou beijo então, mas eu também vou ver se eu consigo chegar mais tarde. Fechou? Então é nóis, beijão Isa, tchau. Gente, eu acho que eu vou meter o pé já, cara. Meia-noite quarenta e cinco. Eu sei que tá cedo, mas é que eu ainda não peguei o ritmo da live de novo, não. Já fiz oito horas e quinze. Eu vou miar por hoje pra voltar. Aí amanhã eu faço uma livezinha grande. Fechou? Não vai falar com o Américo? Não, ninguém quer falar comigo. Rapaziada, vocês precisam de mim pra alguma coisa? Eu tô querendo meter o pé na estrada. Ô, eu acho que só vai ter você ouvindo agora no rádio. Ô Isa, você dá um recado pra eles pra mim que eu fui dormir? Ô, não, pode ir, mano. Que isso? É nóis, então. Valeu, valeu. Valeu, boa noite. Boa noite aí. Valeu, bonecado. Eu vou sair mais cedo? Na real que eu não tô saindo mais cedo, né? Tô saindo quase uma da manhã. É vocês que tão mal acostumados. É vocês que tão mal acostumados com o zerão. Ô, maior friozinho. Quero assistir um filminho agora na moral. Assistir um filminho na moral agora enquanto como um docinho, tá ligado?